Olá pessoal, boa tarde comunidade, boa tarde, quase boa noite, porque afinal de contas já são 10 minutos para 6 da tarde, os horários que seguem o horário de Brasília. Hoje é dia 12 de maio de 2023 e eu estou encerrando aqui a minha primeira semana como âncora do Boa Noite 247 no lugar do Rodrigo Viana e devo contar para vocês que tem sido uma experiência muito prazerosa conviver com vocês aqui dessa comunidade imensa aqui do Brasil 247. E vou começar o programa de hoje de maneira diferente, lembrando para vocês que uma das principais formas de financiamento dessa atividade aqui, do jornalismo que se pratica aqui no 247, é justamente a sua doação. É isso que paga o meu salário, o salário dos diretores, dos repórteres, dos comentaristas, de todo mundo que compõe essa equipe de mais de 40 pessoas aqui no Brasil 247. Então, se você gosta daqui, se você acha que a gente presta um serviço bom, saiba para você que a gente está merecendo um pouco da sua atenção e também do seu dinheiro, tá bom? Boa noite para vocês. E olha, não é só isso, vocês ajudam muita gente também clicando no like. Então, aproveita que você está chegando agora e vai lá, clica logo no like para cumprir logo essa obrigação e tocar o dia em frente. Bom, foi uma sexta-feira mais tranquila do que o restante da semana. Hoje não tivemos nenhum grande fato, assim, gerador de manchetes, nada disso. Hoje aconteceu uma operação da Polícia Federal, né, atrás do homem que cuidava dos presentes de Jair Bolsonaro. O PF bateu na casa dele e, para ver o que é que tem, né, nessa relação tão estranha da pessoa que qualificava presentes que podem não ser exatamente apropriados por um presidente da República, que são presentes ao Estado e aquilo que estava certo, né? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Sabe por que que existe essa história toda? Vamos raciocinar aqui comigo. Quando um chefe de Estado vem ao Brasil e é presenteado pelo nosso chefe de Estado, quem é que paga a conta? É o Lula ou é o povo brasileiro? É o povo brasileiro, obviamente, entendeu? Então, quando o Brasil, o presidente brasileiro recebe um presente, vale a mesma lógica. Ora, quem pagou a conta recebe o presente. Esse presente é da União, não há dúvida com relação a isso, né? Mas, nos tempos do Bolsonaro, havia uma confusão conceitual entre o que era dele e o que era da União. E funcionava mais ou menos assim, ó, se for muito caro, põe na minha conta pessoal aí, viu? E é atrás desse homem que fazia classificação que a Polícia Federal esteve hoje. Bolsonaro está indignado, vai processar Lula. Olha, ele me chamou de genocida, disse que eu matei 700 mil pessoas e eu não quero saber disso. Eu vou processar o Lula, porque imagina Bolsonaro, que ele falou de absurdo sobre Lula e sobre tudo. Vai processar alguém por achar que tem direito à reparação da verdade, quando a verdade é tão notória, né, gente? Eu acho que ele vai quebrar a cara, tá bom? E o Xandão abriu investigação contra o Google e o Telegram, por quê? Por campanha abusiva, porque usaram meios que supostamente não poderiam ser utilizados em desfavor de correntes de opinião que não foram contempladas quando emitiram mensagens ou na sua página principal das buscas ou mensagens diretas, como foi o caso do Telegram, né? Desrespeitando assim e alterando os meios, né? Pelos quais as pessoas recebem as informações. Anderson Torres saiu da cadeia, tá tranquilão, as pessoas ainda estão se perguntando por quê. Por que que o Alexandre de Moraes tirou o Anderson Torres da cadeia? O que foi que aconteceu de tão novo assim? Não apareceu nada, nem um indício de nada de que ele pudesse ter, sei lá, seu estado de saúde muito alterado ou que estivesse merecendo. Nada, não aconteceu nada. Mas Alexandre de Moraes manteve a sua decisão e agora a preocupação é dos bolsonaristas, que querem blindá-lo da CPMI que vem aí, né? Falar nisso, a Tereza Cruvinel daqui a pouco vai contar pra gente por que que hoje parece, parece que a CPI começou a engatar, porque ela já esteve na ordem do dia da oposição, depois a oposição perdeu o íntepre, tu disse que não ia indicar os seus participantes, o governo ficou entusiasmado, já começou a indicar os seus e agora parece que vai engrenar essa CPI. Eu, pessoalmente, acho ela muito importante, tem muita gente que discorda de mim e eu respeito essa opinião. O Lula continua lá no Nordeste fazendo as plenárias do PPA e hoje ele foi muito enfático, ele disse que vai provar que houve corrupção na venda da Eletrobras. Ele tem falado e repetido ontem em Salvador, já havia dito coisas mais ou menos parecidas assim, mas ele chamou de sacanagem, né? Hoje ele falou a palavra corrupção. A Polícia Federal, por falar no homem dos presentes do Bolsonaro, continua trabalhando em relação ao caso do Mauro Cid, né? Enrolado pra caramba esse tenente coronel e encontrou na casa dele, a gente ficou sabendo hoje, certificados de diamantes expedidos pela Arábia Saudita, entendeu? Agora falta saber onde é que estão esses diamantes, não é verdade? Essa é mais ou menos a síntese dessa sexta-feira aqui, foi uma sexta-feira relativamente tranquila e eu hoje vou ter a honra e o prazer de ter ao meu lado, aqui no, na, desde a abertura do Brasil do Boa Noite 247, este homem lindo, Floresta. Bom dia, Floresta, boa tarde, boa noite pra você, tudo bom? Boa noite, o Fábio, boa noite à comunidade, né? Sextou, o Fábio já tá com todo o gás, tá chegando o fim de semana. Já tava pegando a minha barraca de praia quando a Sarah me ligou e falou, não, Fábio, hoje tem programa, fica aí. Mas praia em Minas tá meio difícil, hein? Praia Clube. Ah, bom. É, é, Berlândia tem praia, Berlândia, Minas Gerais, que é a cidade aqui de onde eu falo, né, gente? É um programa caipira, somos caipiras com orgulho aqui. Floresta, e aí, o que você achou do dia de hoje? Um dia bem morno, né, diante do calor da semana? Pelo amor de Deus também, ninguém tava aguentando, tava quase infartando aqui, todo dia na hora de abrir o jornal aparece uma bomba, e aí você tem que entender, trabalhar, tratar essa coisa toda. Hoje, felizmente, foi um dia mais ou menos, né? Mais ou menos. Hoje foi um pouquinho mais calmo, né? O Lula tá lá no Ceará, aliás, foi uma solenidade digna de campanha, tava super lotada, a Sarah tava me contando, falou, Florestan, você visse a quantidade de gente que tava ali naquele evento e falou, calor, muito quente, né? E o Lula, que teve ontem, né, na Bahia, naquele evento no Teatro Castro Alves, lindo evento, né? Onde ele lançou, liberou, ou liberou, né, três, 3,8 bilhões de reais pra cultura, né? Boa parte desses recursos pra setor de áudiovisual, né? Mostrando que, e dizendo, né, que a cultura é tudo por um povo, né? Sem a cultura, o que que nós somos, né? E não tem um lugar melhor, né? Onde você tem uma miscigenação, né? Ali, a Bahia é uma coisa efervescente, né? A cultura tá ali em toda, em toda a sua essência, né? E foi muito bom ter visto esse, esse lançamento, né? Desse projeto e agora ele tá lá no Ceará. Mas hoje, agora há pouco, o Moraes foi pra cima de duas plataformas, né? Uma de mensagens, que ele já tinha enquadrado e agora quer explicações também do Google. Com relação ao Telegram, eu tava falando com o Damus agora há pouco, junto com a Daiane, realmente é um, é uma plataforma de mensagens muito complicada. Não, não tem escritório no Brasil, não tem sede no Brasil, abriu espaço pra tudo quanto é tipo de bombardeio de mentiras, de fake news, nas campanhas tanto dos Estados Unidos como aqui no Brasil, fecha os olhos pra, pra esse bombardeio, né? Porque eles usam robôs pra mandar milhões de mensagens e contaminar a mente das pessoas. Seria mais ou menos uma coisa assim, né? Que eu falei até pro Damus, né? Falei, você imagina uma seita onde seja colocado que as pessoas têm que matar crianças nas escolas, né? Aí você vai ficar olhando pra isso, vai ficar calado, a justiça vai ficar calada, mas é isso que aconteceu no Telegram. Você tem, tem, tem grupos ali, né? Propondo violência contra crianças e professores, enfim, isso tem que ser coibido, Fábio, tem que ser coibido, tem que ser duro, né? Com relação, e aliás, o que o Telegram fez, né? De, de, de fazer aquela oposição usando o seu próprio veículo, é indevido, porque os donos são russos, mas a sua sede fica, se não me engano, acho que na Arábia Saudita, é isso, né? É, não, a sede é um daqueles paisetos árabes lá, onde, enfim, são ditaduras clássicas e o ambiente político torna tudo indevassável, né, Florestan? Quer dizer, é impossível a qualquer... Você tem alguma segurança que suas mensagens não estão sendo abertas? Qual a certeza que você tem da sua, ou a garantia da sua privacidade no Telegram? Eu não tenho nenhuma, nenhuma. E tem uma coisa também, que é o seguinte, essas empresas vendem uma proteção que, de fato, serve a elas, não serve ao cidadão, porque, tudo bem, olha, o anonimato na internet é muito importante em algumas situações. Vou dizer quais são. Jornalistas, quando estão apurando informações sigilosas, para ficarem livres do assédio do Estado, né? Perseguidos políticos, de maneira geral, que não podem ser localizados. Nesses casos, não há dúvida de que um Estado não pode chegar, de repente, e quebrar o sigilo, para quê? Para mover uma persecução. Agora, para fazer propaganda, sabe, para maluco que fica por aí pregando massacre, chacina, escola, essa coisa toda, não tem mesmo que haver sigilo. Não tem que haver proteção estatal a isso, né? Necessariamente não deveria haver nem ordem judicial. Se bem que tem uma interface aí, com a questão da liberdade de expressão, Floresta, por quê? Porque a gente fica ao alvedrio, para usar uma palavra chique aqui, né? Ou ao arbítrio dessas empresas, em relação ao que elas acham que a gente pode ou não falar. E aí, pode caber abuso. Então, regulação é óbvio que tem que haver, né? E tem que haver mecanismo para que o Estado seja rápido, seja rápido, porque certas situações que se criam por aí geram pânico social, geram muito alarido, geram desinformação, e a gente sabe no que deu o uso dessas plataformas aqui no Brasil para veicular mensagem falsa sobre vacina. 700 mil mortos. Precisa de mais um para provar a gravidade disso, não é não? É, e acho que um dos que, sei lá, o Telegram, por exemplo, foi uma das, dos canais, né? Que é utilizado para esse bombardeio, né? Desses grupos que são criados nessas redes de mensagens, né? Enfim, o Estado de São Paulo, a Folha, fizeram um editorial contra o Alexandre de Moraes, dizendo que ele exorbitou, que você tem o direito da liberdade de expressão, né? Acontece que eles não são jornalistas, eles são uma empresa privada. Eu, você, temos o direito dessa liberdade de imprensa, mas a gente tem que ir atrás da informação, ter as provas na mão, porque senão a gente responde à justiça, se faltar com a verdade, né? E eles? Então, assim, não dá para o Estadão falar que não é a mesma coisa, né? O que o Telegram fez não é a mesma coisa. Enfim, essa é uma discussão, eu acho que o Alexandre de Moraes deve ter muita informação, porque ele foi o presidente, né? Do Tribunal Superior Eleitoral, e também toca aí o processo das fake news, né? As investigações. Ele deve ter muita informação de como algumas dessas redes são utilizadas. Nós estamos num mundo virtual e nós temos que regular esse mundo, né? Agora, com critérios para garantir a liberdade de expressão, né? Tudo certo, né? responsabilizar aqueles que cometem crimes, mas tudo isso tem que ser feito dentro de uma visão muito firme, né? E democrática, onde todos possam entender e saber o que será bom para a sociedade ou não. Muito bom. Floresta, eu vou fazer aqui, igualzinho que fazia lá na TV Democracia, e eu quero dar boa noite aqui para as primeiras pessoas que entraram hoje aqui no chat do programa, esperando que a gente começasse a nossa veiculação. Então, quero dar boa noite aqui para a Maria Andréa Vieira, que se tornou membro da gente, olha, antes do programa começar, hein? Se você não é membro dessa comunidade maravilhosa, vai lá e vire membro. Você ajuda a gente patrocinando o nosso trabalho, patrocinando esse canal, para que a gente possa continuar aqui todo santo dia noticiando e ajudando você a refletir sobre a realidade que te cerca, né? Aliás, posso dar um pitaco aí? É o seguinte, gente, aqui a gente é muito claro, né? Não existe comunicação de qualidade e de graça. Não existe. Eu quero que me provem que existe alguém que está fazendo jornalismo, comunicação de graça. Ninguém faz, porque precisa de recursos. Recurso para pagar uma equipe. As pessoas têm sua vida, têm seus compromissos, enfim. Nós vivemos disso, eu, o Fábio, o Rodrigo Viana. Nós somos jornalistas, é a nossa profissão, né? E, então, assim, se não é dessa maneira democrática, conversando com vocês, é através de propaganda, né? É através de uma mídia que existe, que recebe dinheiro de algum empresário que não quer que apareça seu nome, porque quer interferir na comunicação. Quantas vezes a gente não viu isso, Fábio? Em lugares que eu trabalhei, onde o poder do capital estava ali, firme, forte, por trás das pautas que eram feitas, por trás das notícias que eram veiculadas. E ainda hoje vocês percebem isso, como é um jogo de interesse do mercado, né? Como esse mercado financeiro está entranhado dentro dessa mídia corporativa. E agora nós temos essa mídia progressista, de esquerda, que o país não tinha. Estava sempre à margem, a gente não conseguia crescer. E agora a gente está crescendo. E vocês são fundamentais, vocês são os nossos chefes. Na realidade é isso, nosso compromisso é com vocês. Exatamente. Falou muito bem, Florestan, só vou lembrar para vocês que tem aquele velho provérbio. Não existe almoço de graça, também não existe jantar de graça, nada de graça. Tudo tem preço, tudo custa e nós precisamos sobreviver. Temos o direito de ter uma vida minimamente digna, né? E as empresas que nós inventamos para prestar esse serviço para vocês, a mesma coisa. Então, o que me impressiona muito, e essa impressão não é daqui do Brasil 247, se eu trago da minha experiência de quatro anos lá na TV Democracia, é o seguinte, só uma pequena parte da comunidade é que contribui com superchats, com a condição de membro, né? Porque implica em um compromisso mensal de qualquer valor. Compromisso pequenininho, gente, desse tamanho aqui, ó. Um cafezinho por semana, você vira membro do canal, seu nome aparece estrelado em destaque. E é muito importante. E, ao fazer isso, essa pequena parte da comunidade carrega o restante, sabe? O que não é... Vamos falar sério. Vocês acham que isso é justo? Então, estou fazendo um desafio para vocês. Virem membros, deem like. Se você não está podendo contribuir com dinheiro, não tem problema, não. Você pode muito bem dar para a gente um likezinho. Isso ajuda a ampliar a nossa importância junto ao Google, tá? Ajuda bastante a gente. Vou voltar aqui, então, para os queridos telenautas, né? Como é que a gente fala? Essa palavra, eu não sei. Essa palavra ainda tem que consolidar, viu, Floresta? Eu estava falando aqui, ó, do Paulo Sérgio Oliveira, que fez isso, virou membro. Paulo, agradeço muito aqui a sua entrada na nossa comunidade. Esperando que você e a Maria André Vieira sejam muito bem recebidos, tá bom? Com certeza serão. Fernando Pulga, o Fernando Pulga escreveu aqui para a gente, ó, Vivo Suzy, todos os profissionais aqui do Hospital Municipal Moacirco Homes do Carmo, em Caxias, opa, que estão cuidando de mim com toda a atenção e carinho, até o Wi-Fi para o ambulatório é dos bons, falando de saúde pública aqui em Floresta. Olha que coisa boa. Não é não? Muito bom. Olha, esse cara que eu vou mostrar aqui agora é o Zé Carlos, Zé Carlos Farilho, é o Zé Carlos Mimimi. Gente, o Zé é uma figura impagável, Florestan conhece bem ele, né? Zé, fico muito feliz de ver você aqui, fazendo já uma doação para a gente aí, e aqui está o bordão dele. Chega de mimimi, mito, micheque e milicos. Ô, Zé, você sabe que o Lula hoje falou a mesma coisa que você, viu? Vou mostrar daqui a pouquinho, tá? Maria Alice também se tornou novo membro, e aqui, gente, eu estou dando pela ordem de entrada no chat, tá? Não tem roubalheira, não estou furando a fila de ninguém aqui, não. Então, Maria Alice, um beijo para você, obrigado, seja muito bem-vinda. Francisco Aires Leite mandou um pingo aí para nós, olha, bom para caramba, brigadíssimo para você. Frida Aurora dando boa noite lá de Seattle, nos Estados Unidos. Anistia nunca lembra ela, lá da terra do tio Sam, nunca. A gente viu que deu em 1979, né, Florestan? Deu nisso que está aí, Jair Messias Bolsonaro. Marcelino Boraski, Lula, o melhor presidente da história, muito bom. Fernando Pulga, já à espera do nosso boa noite, porque as mensagens que eu li até agora, todas foram colocadas aqui na área de chat, antes do começo do programa. Antônia Lúcia, Lula, melhor presidente do mundo, te amo. Olha que declaração de amor, hein? Pessoal da assessoria de imprensa, leva a mensagem para o Lula, vai para a Antônia Lúcia entregar seus sentimentos aqui para o presidente da República. Bárbara Estela Alves Figueiredo dando boa noite, comunidade companheira, de Airooca. Airooca é lá no meio da Serra da Mantiqueira, é lindo. O Fabio, você consegue mudar as nossas imagens, você para um lado e eu para o outro? Consigo aqui, ó. Isso aí, você fica melhorando. Vocês não ficam olhando para fora, né? Não ficam assim, ó, olhando para lá. Parece que eu não estou prestando atenção. Me avisa aí, Florestan, que eu vou mudando aqui, porque são dois montanores aqui, de vez em quando eu tenho que mudar, tá bom? Então, quero dar um beijo na Rita Franco, que também apareceu cedaço por aqui, dizendo que é bom ver nós dois juntos aqui, Floresta, ó. Ela estava acostumada com a gente. Rita, um beijo para você. Frida Aurora, boa recuperação ao Fernando Pulga. É isso aí, gente. São esses os que chegaram primeiro. Todo santo dia eu vou falar os nomes de vocês enquanto a gente vai formando a nossa audiência aqui, tá bom? São 18h11, falei agora há pouco sobre o Lula hoje, né? Eu tenho aqui um vídeo para mostrar para vocês do Lula respondendo ao Bolsonaro. O Bolsonaro disse que vai processar o Lula, Floresta. O Bolsonaro vai processar alguém, porque diz que está mentindo. O maior mentiroso do mundo. Estou sendo injusto, hein? É o segundo maior mentiroso do mundo, porque o Trump era melhor do que ele nisso, hein? Bolsonaro, você não é de nada, não é nem de marmelada, nem mentir muito, você sabe direito. E, bom, então eu vou mostrar para vocês aqui o que foi que o Lula fez lá no Nordeste respondendo ao Bolsonaro. O Lula hoje estava siri na lata. Você já viu siri na lata, Floresta? Não. Não? Bota o siri na lata para você ver o que ele faz. Você está querendo subir, né? Fica louco. Mas ficou o pé da vida com essa história do Bolsonaro dizer que vai processá-lo. Vamos ver qual foi a resposta dele? Presta atenção aí, galera. Querem governar a disputa e não adianta tentar mentir durante a campanha. Não adianta fazer a disfarçatez que fez esta coisa que governou o país que, Deus queira, que nunca mais esse país tem alguém tão, tão, tão antidemocrático. Um cara que tem nas costas a responsabilidade pela morte de 300 mil pessoas nesse país que poderia ter sido salva se ele tivesse trabalhado corretamente. Agora, está dedicada com o Rabinho preso. Está prestando depoimento. Ele vai saber o quanto foi ruim para ele mentir durante o processo do governo. até o cartão de vacina ele falsificou. Imagina que qualidade de presidente da República com a pandemia matando 700 mil pessoas e ele falsificou o seu cartão de vacina. Não é possível, gente. Não é possível. Floresta, falou bem ele hoje em 300 mil pessoas. É isso mesmo. É, ele tem que lembrar. Eu acho que o Lula faz bem lembrar e fazer o contraponto. Porque todas as dificuldades que o governo está sentindo nesse início do mandato têm a ver com o desmonte que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro entregou a caixa para o Congresso, para o Lira, entregou o comando dos ministérios para os militares ligados a ele e colocou na saúde dois oficiais do exército, no primeiro e no segundo escalão, que são responsáveis pela... Nós sabemos disso, Fábio. Nós quantas vezes não falamos sobre isso. As pessoas morrendo por falta de oxigênio em Manaus. A CPI mostrou isso, né? E era quem? O Elcio, né? Lembra que a gente entrevistou aqui o Gonzalo Vezicina, que explicou para a gente quem era o responsável por compra superfaturada de vacina, por falta de abastecimento de oxigênio, de balão de oxigênio em Manaus, né? Está tudo ali na conta daqueles que são próximos a ele e são militares, não são médicos, não são... Não é o pessoal da saúde. Hoje, o ministro Alexandre Padilha estava aqui em São Paulo, na Assembleia Legislativa, participando de um ato, né? Em homenagem à data dos enfermeiros, né? Houve aí o dia dos enfermeiros e comunicou a liberação já dos recursos para o novo piso salarial da categoria, né? Porque os enfermeiros no Brasil deram só a vida para salvar pessoas, ficaram ali junto com os médicos, nos hospitais, principalmente nos hospitais públicos, né? Muitos morreram, muitos levaram a Covid para dentro de casa, não podiam se aproximar dos familiares. Enfim, um pessoal que ganhava tão pouco, né? E precisou do Lula chegar para resolver essa questão, porque o Bolsonaro não fez isso. Nem o Bolsonaro, nem o Michel Temer, o golpista, né? Então, acho que o Lula faz bem de mostrar para a população o quanto que a mentira trouxe a tragédia para o povo brasileiro em todas as áreas, né? E que péssimo exemplo, um presidente da República mentir em relação à sua própria vacina e a vacina na filha dele. É realmente triste, né? Porque é a cara do Brasil desse período de seis anos que foi uma eternidade. Pois é. Olha, vamos começar o programa, gente, para valer? Nós já falamos aqui bastante sobre o entorno, sobre o ambiente. Vamos começar com uma entrevista muito boa. Nós estamos querendo entender por que o Xandão soltou o Anderson Torres, tá? Eu estou indignado com isso. Que motivo teria o Xandão? Bom, tudo bem, não sou partidário de prisão eterna, não. Eu concordo com os advogados garantistas. Mas convidamos um homem que vai esclarecer para nós isso. Uma pessoa muito, muito lúcida e muito respeitável. Então, vou pedir para o Rafa Brusa, que hoje está me auxiliando aqui, que coloque a vinheta da entrevista. Vai lá, Rafa. Boa noite, 247 Entrevista. Se você quer saber o que um juiz pensa, pergunte para outro. Porque só eles é que se entendem aí. Doutor Alfredo Atier, presidente da Academia Paulista de Direito. Um baita especialista. Primeira vez que eu encontro o senhor aqui, de muitas que certamente virão. Então, ele e suas helicônias lindas aí atrás dele. Agora não está dando pra ver, porque está de noite. Mas é bonito esse cenário dele. É o cenário mais bonito da internet. Tudo bom, doutor Atier? Tudo bem. Olha, eu adotei esse cenário em sua homenagem sempre agora. Viu, Fábio? Prazer. Eu fico muito honrado. Eu vou encontrar o Florestan também aqui no 247. Muito bom. Bom te ver, Alfredo Atier. Muito bom. Estou muito feliz de estar aqui. Doutor Atier, conta para mim o que vai na cabeça do Xandão quando tira do nada da cadeia o nosso querido ministro golpista. Fábio, olha, eu não estou na cabeça do Xandão, do ministro Alexandre de Moraes. Mas eu posso presumir que está acontecendo o seguinte. O Anderson não se abriu, pelo contrário. Ele brincou muito com a justiça, fingiu que tinha perdido o celular, esqueceu a senha, deu a senha errada, enfim. E também não forneceu à justiça as informações que seriam imprescindíveis. Inclusive, para recuperar, se ele tinha realmente interesse de se apresentar como inocente, então ele tinha que dizer alguma coisa que tivesse alguma coerência para mostrar, inclusive, que ele seria inocente. Mas isso ele não apresentou absolutamente. Quer dizer, foi um período em que houve a prisão, uma prisão absolutamente justificada, isso é muito importante dizer, não houve nenhum tipo de exagero, não houve nenhum tipo de abuso, porque os atos cometidos em 8 de janeiro eram gravíssimos e as informações que precisavam ser coletadas pela polícia, pelo Ministério Público, pelo Supremo Tribunal Federal, eram extremamente importantes. Então, eu penso que agora nós estamos num momento diferente, e esse momento diferente foi iniciado com a prisão do coronel, o terente-coronel Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro. No caso dele, especificamente, essa falta de colaboração não aconteceu. Por quê? Porque, muito provavelmente, essa prisão foi tão surpreendente, quer dizer, porque o Anderson Topps estava fora do Brasil, ele saiu irresponsavelmente do exercício da sua função de secretário de Segurança do Distrito Federal, e ele teve tempo para se preparar para retornar e se entregar à polícia com a ordem de prisão decretada, mas não foi o caso de Cid. E esse ajudante de ordens, o ex-presidente, ele não teve tempo de esconder os dados que estavam em sua posse, e ele tinha muita coisa, tanto no celular, na nuvem do celular e assim por diante. E eu acredito que isso foi suficiente para liberar provisoriamente, você vê, o Anderson Topps saiu, mas não foi liberado. Ele está ainda preso, de certa forma, porque ele tem que usar tornozinha eletrônica, ele tem um monte de restrições, portanto, ele não pode se movimentar. Ou seja, ele não pode recuperar o contato que ele tinha com todas aquelas pessoas que, na verdade, compunham, é lamentável dizer isso, para nós brasileiros é até uma vergonha, eles compunham efetivamente uma quadrilha em torno de crimes que estavam sendo cometidos dentro do governo brasileiro. Além desse governo ter sido um governo anticonstitucional, que militava contra a Constituição, ele cometia constantemente crimes. Alguns deles foram citados por vocês. A questão, por exemplo, da omissão na vacina, genocídio gravíssimo contra populações indígenas, a morte de 700 mil brasileiros, que para nós é um motivo de extrema tristeza, que poderia ter sido evitada em um grande número. Enfim, tudo isso estava comprometido no interior do seu governo e a gente está descobrindo cada dia coisas diferentes. Cada dia a gente descobre uma mina escondida. Esse governo deixou várias minas para explodirem ou para serem encontradas depois e prejudicarem o exercício do governo democrático que se iniciou dia 1º de janeiro. Você vê como está sendo difícil, está sendo trabalhoso levar avante um projeto democrático que é simples e tão somente aquilo que a Constituição determina. Não tem nada de novidade. Pelo contrário, deveres, direitos, políticas públicas que estão na Constituição. Esse governo atual está comprometido com isso e todas essas pessoas que foram deixadas em postos-chaves, em funções, inclusive no Congresso, no Executivo, estão prejudicando o andamento desse governo, lamentavelmente. Agora, eu fico me perguntando aqui por que o Ministério Público até agora não apresentou uma denúncia contra o Anderson Torres depois de todas as informações que vieram a público a respeito dos malfeitos que ele cometeu? Olha, Florestan, essa é uma pergunta que eu mesmo me faço porque o que aconteceu durante esses quatro anos, a gente pode falar de seis anos, desde o momento em que Dilma Rousseff deixa a presidência por força de um impeachment, que nós todos estamos cada dia mais convictos, a população está cada dia mais convicta que isso tudo se deu efetivamente como uma forma de usurpar o poder, ou seja, criar um golpe, criar uma situação ilegal, inconstitucional, para que pessoas ocupassem o poder e começassem a fazer isso que acabou sendo, alcançando assim o máximo durante os quatro últimos anos, os quatro últimos anos que foram o governo desse ex-presidente que é ilegítimo e que cometeu todos esses atos ilícitos, todos esses crimes. E durante esses quatro anos, para nosso espanto, para o espanto de todo mundo, nada foi feito assim de forma eficiente para que ele deixasse o poder. Porque é impossível, para mim, é uma situação e eu acho que para a consciência jurídica de todos nós, todo mundo que faz parte da área do direito, está espantado com essa situação. Como é que ele permaneceu quatro anos no poder sem fazer absolutamente nada, foram quatro anos de omissões graves e de ações contrárias à Constituição e contrárias à lei? O que aconteceu? Por que houve essa pausa na atividade de uma função que é tão importante que é a do Ministério Público? Por que houve isso? E, sobretudo, o Ministério Público Federal. A gente se pergunta onde estava e onde está o Ministério Público Federal para não tomar as medidas, que não tomou as medidas e não tomou as medidas agora. Isso chegou a um ponto, você veja, hoje nós temos desde 2019 inquéritos no Supremo Tribunal Federal que são dirigidos por um ministro, é uma atividade administrativa de um ministro do Supremo Tribunal Federal, não é propriamente uma atividade judicial, ele está presidindo inquéritos e, portanto, ele está fazendo uma função que, claro, toda autoridade pode presidir inquéritos, é uma coisa que está prevista na Constituição, está previsto no Regimento Supremo, está previsto na lei, não há nenhum problema quanto a isso, mas isso tudo resulta exatamente dessa omissão e ela permanece hoje, isso que é uma questão que espanta ainda mais, não é? Então, nós todos estamos esperando essa atuação firme do Ministério Público. E, para acrescentar um dado que eu acho muito importante, Florestan e Fábio, nós precisamos reconfigurar esses órgãos que foram chamados de órgãos controladores, tanto do Judiciário quanto do Ministério Público, os Conselhos Nacionais, Ministério Público e da Justiça. Nós precisamos reformular, porque a gente precisa recuperar aquela ideia que estava na Constituição de 88 e participou de todos os debates durante o período posterior, que era do controle externo. nós não temos controle externo das funções públicas jurídicas. Não temos nenhuma delas. Doutora Tchê, desculpa, deixa eu só perguntar, porque me incomoda muito essa história principalmente do CNJ, o CNMP não me surpreende, porque ele já vem no arrasto daquilo que estava deformando a atuação do CNJ, mas começou tão bem, sabe, começou de uma forma cidadã, nós tivemos pessoas maravilhosas ali fazendo atuação realmente em benefício da sociedade e do cidadão. O que foi que aconteceu? Ele se transformou no final no órgão de representação classista, é isso? Na entidade sindical? Transformou, Fábio, num órgão simples e tão somente de centralização da administração do Poder Judiciário. Quer dizer, ele centralizou as informações que são geradas pelos tribunais, isso é uma coisa importante, claro que é importante, mas a função mais importante que é do controle externo, ela desapareceu. E isso não tem a ver só com o fato da composição do Conselho Nacional de Justiça ser uma composição que tem a maioria de membros do próprio Poder Judiciário, não é só por causa disso, isso também já é uma situação que eu acho que não é a ideal, pelo contrário, a gente tem que ter maior número de membros de fora para que o controle seja externo efetivamente. Mas, lá embutida na emenda 45 que criou o Conselho Nacional de Justiça, estava a ideia de que o Supremo Tribunal Federal ficaria acima do CNJ, portanto, ele não estaria sujeito ao controle do CNJ, e ele poderia rever as decisões do Conselho Nacional de Justiça. portanto, não apenas não houve controle externo, como se estabeleceu o Supremo Tribunal Federal como uma instância de recurso administrativo. E isso também prejudicou enormemente o trabalho do Conselho Nacional de Justiça. Outros fatores também são importantes. A cada mudança do presidente do Supremo Tribunal Federal, também o Conselho Nacional de Justiça muda, porque o presidente do Supremo é o presidente do CNJ. Ora, cada vez que se inicia uma nova gestão, se inicia uma nova política. E eu queria lembrar uma coisa muito importante. O CNJ tem as funções que estão previstas lá na emenda 45. Outras funções ele não pode assumir. E o que tem acontecido é que ele tem assumido outras funções. Ou seja, ele tem, por exemplo, política relativa a meios alterados alternativos, hoje eles chamam de adequados de resolução de conflitos, arbitragem, mediação e assim por diante. O CNJ exerce uma função nessa área. Onde é que está essa função na Constituição Federal? Não está. Então, isso tudo vai inchando administrativamente esse órgão. Ele é um órgão pesadíssimo hoje, o Conselho Nacional de Justiça. E, portanto, ele não pode se movimentar para aquilo que é o mais importante. Eu me lembro do Plínio de Arruda Sampaio quando ele falava, quando ele estava lá na Constituinte, estava depois como deputado, ele falava sobre o controle externo, que o controle externo que era sonhado por essas pessoas era um controle em que o Poder Judiciário prestava contas para o povo. Quer dizer, os dirigentes do Judiciário, por exemplo, eram chamados em audiências públicas no Congresso Nacional e iam lá contar por que tinha acontecido isso e não tinha acontecido aquilo. Por que o dinheiro foi usado para isso e não foi usado para aquilo? Por que houve esse aumento aqui e não houve o aumento dos funcionários? Ou seja, havia uma prestação, a ideia era a prestação de contas públicas, e isso desapareceu. É triste, a imprensa tem um papel importante nisso e ela tem que ir lá esmiuçar dentro dos dados do Conselho Nacional de Justiça o que está acontecendo e o que não está acontecendo. Então, na verdade, aquilo que deveria ser transparente, aquilo que deveria ser público, absolutamente público, não acontece. Vanessa? Muito bem. Bom, eu acho que agora eu tenho a impressão que tudo que eles queriam levantar sobre o Anderson Torres já foi levantado. E, portanto, fico aqui na expectativa de que o Ministério Público tome providências o mais rápido possível. E agora tem essa questão do CID, que você puxou uma peninha, saiu a galinha toda. Agora, o Fábio até estava falando no começo que eles encontraram documentos relativos à origem de diamantes, é isso, Fábio? na casa do Mauro Cid. Exatamente. Deve ter mais pena por aí, viu? E mais galinha atrás dessas penas. Onde que estão esses diamantes? Ou seja, realmente, esse é um governo que merece ser investigado e nem precisa de lupa, porque está tudo ali, está tudo aparecendo. Eu acho que agora essa questão, agora aparece também a mansão da família do CID, diz que é do irmão, ninguém sabe direito. aí vê também que ele movimentava uma conta nos Estados Unidos. Ou seja, está tudo vindo à tona. E acontece que, assim, a gente só pode lamentar porque isso tudo foi o desastre que, provocado por interesses econômicos, gente que acabou rapinando a nossa economia, abrindo a porteira e fazendo a festa. E o presidente Lula tem razão quando diz que ele vai provar que houve corrupção na doação que foi feita da Eletrobras para o setor privado. Eu queria que o senhor explicasse para a gente o que pode ser feito, porque, na realidade, o Estado tem 43% das ações da Eletrobras, mesmo depois de vendida, e, no entanto, não tem direito ao voto proporcional. Ou seja, ele só tem direito a 10% de participação, seja lá a quantidade de ações que ele tiver, mesmo que ele compre as sete ações para ter a maioria. Ele continua não podendo palpitar na empresa. Ou seja, isso, para mim, é má fé ou não? Olha, Florestan, essa questão da privatização da Eletrobras é uma questão muito séria e, antes de tudo, é bom salientar que o fato de o presidente da República, o presidente Lula, ir ao Supremo para rediscutir isso, sobretudo, a constitucionalidade da lei de privatização da Eletrobras é absolutamente legítimo. Ele está corretíssimo ao fazer isso. O que aconteceu? Essa lei de privatização da Eletrobras qualquer pessoa pode ir lá e acessar no site do Planalto. Mas, todo mundo vai ter extrema dificuldade para entender como ela foi planejada. É uma lei extremamente complexa e é extremamente difícil você ali entender exatamente como que todos aqueles elementos, todos aqueles detalhes foram estabelecidos no sentido de desvirtuar aquilo que a Constituição previa no que diz respeito à ordem econômica e social. Primeira coisa, que é muito importante, porque a Constituição e a lei de privatizações que foi mudada, tinha uma lei em 90, foi mudada em 97, essas leis falam que a desestatização, quer dizer, portanto, tornar empresas ou tornar serviços públicos praticados praticados pela área privada, por empresas privadas, por pessoas e por empresas privadas, ela se faz de várias formas. Uma das formas, isso que é muito importante, é a concessão do serviço público. Muito bem, essa é a forma com a qual nós estávamos acostumados e ela é a forma mais adequada para a prestação dos serviços essenciais, como é o caso dado o fornecimento de energia elétrica, porque é óbvio que isso é um serviço essencial e ele está ligado não apenas aos interesses do dia a dia do próprio povo, mas ele está ligado também à questão da soberania, soberania no país. A Constituição começa a enunciar seus valores, seus princípios falando sobre a soberania. Depois é que vem a cidadania ligada à ideia de soberania. Muito bem, mas dentro da lei, dessa lei da privatização da Eletrobras, está estabelecido ali, e olha só que coisa interessante, está estabelecido que qualquer que seja o número de ações, o número de votos será sempre de 10%, correspondente a 10%. Ora, isso aí foi feito claramente para interpretar errado, se não burlar, um mecanismo que a Constituição prevê e a própria lei de desestatização ou de privatização prevê, que é o seguinte, quando você transfere o controle de empresas públicas ou de serviços públicos para a área privada, você não pode criar o controle de determinados grupos que faça com que você não consiga fiscalizar o que eles estão fazendo, você não pode criar uma concentração de poder num grupo econômico privado, mas isso não vale para o Estado, aí é que está a questão, e eles fizeram com que essa norma da lei de privatizações de 97 e da Constituição fosse adotada em relação ao Brasil, ao país, ao governo brasileiro, isso está totalmente errado, então isso é um aspecto inconstitucional, ora, você não pode deixar que uma pessoa privada, uma empresa, ela detenha mais que 10% dos votos, claro, mas isso não vale para o governo, porque o grande capital que está ali é nosso, é do povo brasileiro. Ou seja, nós brasileiros que deixamos de ter direito a uma empresa que é nossa, na realidade é isso, um grupinho pequenininho ficou com a empresa e o povo todo que é dono ficou à margem, é disso que se trata, eu estou achando que o Fábio vai ter que... Isso, exatamente, eu preciso encerrar a entrevista aqui lamentando muito porque eu adoro conversar com a doutora Thier e eu amo a companhia do Florestan Fernandes, meu amigão do peito e doutora Thier, muito obrigado, a gente continua essa conversa para o próximo momento porque o senhor vai estar muitas vezes aqui conosco durante a tarde iluminando a nossa compreensão da realidade do mundo jurídico. Um abração para o senhor, muito obrigado, viu? Um abraço para vocês, parabéns ao 247, eu adoro estar sempre com vocês aí, viu? E Fábio, muito bom te encontrar agora à noite, Florestan, te reencontrar muito com o Joaquim de Cavalho, também admiro muito, nossa, o 247 é um canal de muito exemplo para a imprensa brasileira, parabéns. E tem as melhores fontes da internet. Continua a rasgação de cego, um abração para o senhor, Floresta, brigadão para você também, vai continuar, iniciando a rafa de vinho, tá? Aproveite bastante, eu vou anunciar uma novidade agora maravilhosa para vocês, gente, foi a intenção do Florestan Fernandes, Floresta, vai para a audiência aqui agora que vai ver a estreia de uma moça muito inteligente, e bem informada que vai nos atualizar duas vezes para o programa sobre as notícias. Olha ela aqui, Oi, Sara! Boa noite! Boa noite, Fábio! Boa noite, comunidade 247. Fábio, é muito curioso, quando as pessoas criticam o jeito que o Lula relembra o governo do ex desse presidente, mas está todo dia surge alguma coisa nova. Agora, a coluna radar da Veja deu que o Ministério Público Federal abriu investigação no Ministério da Saúde, porque talvez tenha tido um esquema de corrupção na revalidação de diplomas estrangeiros. Então, aquele governo que fez uma campanha de difamação contra o médico cubano, uma campanha inclusive racista, agora a gente vai descobrir mais uma capivara dessa turma. Sem falar que esse revalida já vinha sendo denunciado como uma prova iníqua pelos participantes, uma prova feita de propósito para derrotar a pretensão de quem tem o diploma, mas não tem autorização para exercer medicina no Brasil, não é, Sarah? É, é muita hipocrisia. E a gente tem que estar preparado, preparar os ânimos para estar o tempo todo descobrindo alguma coisa nova. Mas, Fábio, a atualização era rápida mesmo, não durou nem um minuto. Era só isso? Mas a sua presença aqui abrilhantou o programa, Sara, obrigado para você, viu? Obrigada. A Sara volta daqui a pouquinho com outra atualização para a gente. É que nós estamos hoje numa sexta-feira branda, né, gente? E eu vou aproveitar aqui porque eu tenho um minutinho antes da entrevista com o Glauber Braga. O Glauber Braga estava bravo ontem na tribuna. Ele vai dizer para a gente daqui a pouquinho o que foi que o Deltan Dallagnol comprou de móvel. Eu fiquei muito impressionado de ver o Glauber na tribuna desfilando aquela relação absurda de móveis caríssimos que ele comprou lá em Curitiba. Mas antes disso, gente, eu preciso dar uma atualizada aqui no Super Chats. Então vamos lá. Quero agradecer o Fernando Bai, dizendo que jornalista não tem esse dinheiro, esse direito. Certamente o direito que eu falei é ter uma vida digna, né? Como não, Fernando? Não, pelo amor de Deus, homem. Rosana Carvalho, obrigado pelo seu pingo. Ana Lígia Lacerda, boa noite, Florestan e Fábio. Feliz aniversário. Gente, hoje é aniversário do patrão. Feliz aniversário, Leonardo. Tomara que você continue tendo muito sucesso aqui nesse site, levando informação da melhor qualidade e tocando a empresa que nos acolhe a todos aqui. Mas mais do que isso, que acolheu as boas causas do Brasil. Então, abração para o Leonardo Atuch, que é meu patrão e meu amigo, que está fazendo aniversário hoje. doutor Olair Rafael da Silva Júnior, obrigado para o senhor pelo pingo. Tereza Silva, veio como nova membro da nossa comunidade, obrigado para você. Gil do Augusto Vieira Leite, dando boa noite para nós aqui, boa noite para você também, muito obrigado pela sua doação. Sônia Ferreira, novo membro. Gente, que maravilha, olha quanta gente entrando na nossa comunidade. Sejam bem-vindos. Se eu pudesse, estenderia aqui para vocês o tapete vermelho. Hubert, não, Huberto Lombardi, dizendo boa noite, saudações. E o Paulo Guedes, não vai ser investigado? Pois é. Gente, o Paulo Guedes sumiu. Vocês sabem onde ele anda? Vocês têm visto alguma notícia dele por aí? Se alguém souber alguma notícia do paradeiro do Paulo Guedes, por favor, me avise. Léo Costa, muito obrigado. Boa noite, PML e Sonic de volta já. Abraços, tá bom? Seu desejo é uma ordem, Léo? Eunice Mizerras, mandou também um pingo para nós aqui. Muito obrigado, Eunice, para você. Cláudia Regina Araújo Queiroz, disse aqui, em Salvador, o acarajé custa de 10... Gente do céu! Acarajé, agora é só para rico lá em Salvador? Abri mão do que é o meu acarajé no final de semana em razão da minha vontade de contribuir com a excelência dos profissionais do TV 247, em defesa da democracia e da liberdade. Olha, eu, quando for a Salvador, vou repor esse acarajé para você, tá bom, Cláudia? Muito obrigado para você. Realmente, um ato nobre e de desprendimento. Léo Costa, obrigado para você. Está dizendo, PML e Sounique. E a Terezinha, Braga de Moraes, também está dizendo aqui, por favor, respondam, quando chegar o momento, por que o Janones não integra a CPMI do 8 de janeiro. Vou contar para vocês, tem uma resposta técnica para isso, tá bom? Agora, eu vou pedir para o Rafa Brusa rodar para nós a vinheta das entrevistas. Por favor, Rafa. Boa noite, 247 Entrevista. Olha quem está conosco aí, Glauber Braga. Glauber, bem-vindo aqui. Bonezinho do MST? Com certeza. Boa noite, Panoso. Boa noite a todo mundo que está acompanhando essa transmissão, a TV 247. no momento que estão tentando mais uma vez criminalizar o MST, com uma CPI que tenta ofuscar aquilo que foram os atos golpistas do dia 8, mais do que necessário que a gente esteja reafirmando o óbvio que é o apoio a esse movimento tão importante para o Brasil. Pois é, a gente gostaria de estar neste momento agora entrevistando o MST. Faz uma semana que a gente tenta uma entrevista e infelizmente eles não se organizaram lá para confirmar se a entrevista deveria estar aqui hoje. Nós estamos fazendo uma série de entrevistas aqui sobre a relação do governo com o agronegócio, do governo com o sem terra, do governo com os meios, com os ambientalistas e não conseguimos infelizmente trazer o MST. Vai fazer falta a opinião deles aqui. Mas, Glauber, vamos falar de Deltan Dallagnol? Bora. Porque, olha, conta para a gente qual é o patrimônio imobiliário deste homem. Lembrando aqui que ele é procurador da república, não é um cá que permita a pessoa virar um sheik árabe ou coisa parecida. Vai lá, Glauber, conta para nós. Eu não estou com a relação aqui na minha mão, mas vou lembrando do que disse no meu pronunciamento ontem na Câmara dos Deputados que foi fazendo perguntas a ele. Entre outras coisas, dois imóveis de mais de um milhão de reais, imóveis esses que um deles ele mora no dia de hoje e negociou, perguntou a ele se é verdade, e o segundo que teria arrematado em um leilão que, por conta da legislação existente, mesmo que indiretamente, através da sua esposa, ele não poderia, como representante do Ministério Público, participar desse tipo de iniciativa, de um leilão como esse onde ele arrematou o imóvel. Porque é vedado ao servidor público participar desse tipo de vendas? É vedado por uma legislação específica pelas funções que cumpria o Deltan da Laniol. Ele não poderia, indiretamente, mesmo que fosse, porque ele tinha uma vedação legal para fazê-lo. Então, ele não poderia. Agora, ele pode dizer que não foi ele, ou seja, que ele não teve nenhuma relação com isso. Por isso que eu formatei a minha exposição em formato de pergunta, de questionamento, para que ele possa se explicar. Em um dos imóveis, inclusive, que é aquele em que ele vive no dia de hoje, é um sobrepreço especulado. E num outro imóvel que ele comprou e pouco tempo depois vendeu as informações era que o preço de mercado na época da compra eram muito superiores àquilo que ele declarou. Então, ele é que tem que responder. Essa informação é verdadeira? Para além disso, os questionamentos relacionados à sua própria família. Tem um procedimento do INCRA tentando reaver terras desapropriadas da sua família, terras essas que teriam sido desapropriadas por um valor muito superior ao que elas efetivamente valiam há alguns anos. No Mato Grosso do Sul, é isso? No Mato Grosso do Sul, não é isso? Exatamente. Você se lembra do valor, Góbal? Eram alguns milhões de reais, se eu não estou enganado, mas eu gosto de ser preciso. se eu não estou enganado? Se eu não estou enganado, a gente está falando de uma cifra de aproximadamente 150 milhões de reais, de 140 a 170 milhões de reais. Isso é fazenda metade do Mato Grosso. A negociação não era pequena. Ele tem que responder. Além disso... Desculpa, Glauber, isso foi o que a União pagou pela desapropriação dessas terras? Exatamente. É o que se pede, inclusive, como devolução de terras que teriam sido desapropriadas por um valor superior àquele que elas valiam efetivamente. Só fazer um comentário aqui. Desculpa, Glauber, sem querer te interromper. Mas, durante muito tempo, o INCRA foi o melhor comprador de terras do Brasil. Quando a gente estava em crise, em 2015, e para trás disso, tinha fazendeiro pedindo, pelo amor de Deus, para a terra ser tomada pela MST para poder entabular uma negociação com o governo federal. Por quê? Porque a terra nua é paga em TDA, que é um título que tem liquidez, pode ser usado para bater dívida fiscal, pode ser usado um monte de coisa, mas as benfeitorias são pagas em dinheiro. E o INCRA é um ótimo pagador. E aí gera esse tipo de distorção que eu imagino que tenha acontecido, mas isso aconteceu muito no Brasil. Bom saber que o INCRA está tentando retomar essas terras. É, pode ter acontecido. Essa pode ser, inclusive, uma justificativa a ser apresentada pelo próprio Deltan Dallagnol. Mas, hoje, como deputado federal que é, mesmo numa negociação que tenha envolvido no passo do seu pai, mas ele tem a obrigação, já que ele hoje é uma figura pública, de dar essas respostas. inclusive para refutar as acusações que possam ser feitas ou simplesmente para cabalmente responder os questionamentos que eu fiz. Como um outro questionamento de que ele teria negociado e comprado em nome de familiares quatro lojas da Ehring em shoppings diferentes do estado do Paraná. Colocada em nome, inclusive, de terceiros, não no seu próprio nome, mas as denúncias dão conta e as informações que chegaram ao nosso gabinete que ele era quem negociava pessoalmente a compra dessas lojas. Para além disso, aquilo que não é uma especulação, porque ficou demonstrado publicamente que aí se trata de uma tentativa bilionária de desvio, que era fazer com que recursos retirados da Petrobras sob a justificativa de ser um fundo de enfrentamento à corrupção, um fundo bilionário que seria aí manejado por uma organização de natureza privada, tendo ele, inclusive, Deltan Dallaniol, como um dos que manejaria essa quantia entre outros membros da Lava Jato. Isso virou uma denúncia na época e essa ele não conseguiu efetivar. Essa não é apresentada em formato de pergunta, é apresentada como um fato que foi detido a partir do momento em que a questão se tornou pública. Além disso, tem toda a história relacionada ao pagamento de diárias, isso envolve, inclusive, um processo que o Deltan Dallaniol está respondendo, que vai ser avaliado pelo TSE, sobre uma eventual ineligibilidade, que aí tem que avaliar se órgãos administrativos e de controle dos próprios representantes do Ministério Público levam ao condão da ineligibilidade. O TSE vai fazer essa avaliação, vai julgar esse caso nos próximos dias, mas ele tem que responder da existência de fraude no pagamento dessas diárias. mais ele tinha esses imóveis milionários, mas recebia o auxílio aluguel ou o auxílio moradia, independentemente de ter essa quantidade de imóveis e com esses valores. Inclusive, objeto também de questionamento público, qual era o motivo de receber esse tipo de auxílio e ser o arauto da ética e da moralidade como ele tentava ser, se ele tinha casa própria e com valor tão elevado. Além disso, Panuzio, comprou imóveis do Minha Casa Minha Vida, que tem subsídio de natureza federal, dois desses imóveis comprados por valores subsidiados e um deles vendido em pouquíssimo tempo depois por um valor superior. ou seja, fez especulação imobiliária com o programa Minha Casa Minha Vida, mesmo tendo um imóvel de valor milionário, mais do que isso, palestras, se utilizou da projeção que ganhou com a Operação Lava Jato e disse isso em troca de mensagem ou que ele refute, se disser que é mentira, que não disse, onde ele teria lucrado aproximadamente o valor de um milhão de reais no período em que teve como procurador da Operação Lava Jato. Esses são alguns dos questionamentos que eu fiz ontem no plenário da Câmara, sem contar as relações estabelecidas com o governo dos Estados Unidos, o que ele queria dizer quando trocou aquela mensagem com o Sérgio Moro, falando que nisso nós temos que consultar os americanos, são questionamentos que ele, como deputado federal, evidentemente, tem que responder. Respondeu, Glauber? Não, não respondeu. Ele estava inscrito, inclusive, para falar antes da minha intervenção, eu faria a intervenção logo depois da fala dele e ele não apareceu no plenário, então ele ainda não respondeu os questionamentos. Mas ele já viu o questionamento, evidentemente, inclusive, porque internautas que cobraram ele sobre a resposta aos questionamentos que eu fiz foram bloqueados na internet segundo informações também que chegaram à noite. Olha, vou chamar já a Tereza Cruvinel para participar aqui dessa conversa nossa, mas antes eu vou dizer para você que o Brasil 247 vai convidar o deputado Deltan Dallagnol para se quiser se manifestar aqui sobre isso tudo. Deltan, está convidado, espero que venha. Vamos ver se enfrenta aqui essas acusações todas aqui, acusações não, essas dúvidas ressuscitadas pelo deputado Glauber Braga. Eu vou pedir para o Brusa colocar do ar para mim a vinheta da Tereza Cruvinel que tem uma série de perguntas aqui certamente para o Glauber. Põe no ar, por favor, o Brusa. O comentário de Tereza Cruvinel. Hoje a minha querida Tereza Cruvinel está aqui. Boa noite, deputado. Tereza. Boa noite, Tereza. Vou entrar aqui atrasada com você. Boa noite, Fábio, comunidade. Tereza, pode... Vocês estão falando de MST, sabe quem esteve lá na feira agora? Quem? Causando o rebuliço. Gabriel Galípolo, novo diretor indicado do Banco Central, para uma pessoa que representa tanto o mercado e que vai agora para essa posição tão relevante, foi um fato interessante, inesperado, pelo menos. Imagina os colegas dele com nojo, nojinho. Ah, e aquele Galípolo vai na MST. É, tirou a fotografia. o STED, ele já está estampando. Não, vai dar, porque a indicação dele para o Banco Central já causou muitas reações do povo do dinheiro, o povo do mercado. Mas eu sei de uma outra pessoa que esteve lá também e que chegou em casa com um monte de presentes da feira para o nosso filho, Hugo, que foi Samia Bonfim, esteve lá hoje. Esteve lá também. Chegou com cacau aqui em casa, que meu filho ficou encantado, ele está com um ano e dez meses, então, tudo que é novidade encanta as crianças. É, produtos maravilhosos, não é? Mas, olha, eu escutei tudo sobre o que você contou sobre Deltan, todas essas denúncias, esses seus questionamentos. Não sei se a gente pode mudar de assunto ou tem mais coisas? Não, Tereza, fique à vontade, você manda. Pode continuar de onde você quiser. Você vai para essa CPI do MST, Glaude? Não, eu vou para a CPI da Manipulação dos Jogos, quem vai para a titularidade da CPI do MST, é Samia. Ah, bom. Então, a família vai estar representada. A família está bem... Houve uma divisão na bancada, porque são 14 membros da bancada, da federação, e desses 14 membros são 10 vagas entre as 4 CPIs, as 3 CPIs e a CPMI, as duas vagas que tinham como seu ministro do Orçamento. E aí, nessa divisão que foi feita entre a bancada, me coube a titularidade da CPI de Manipulação dos Jogos. Mas eu acho que ela vai crescer muito, viu, essa CPI. Eu acho que permitir que o futebol, uma paixão nacional, uma coisa tão importante para a nossa identidade, seja desmoralizado por essas quadrilhas. Eu acho que foi... A reação do governo eu acho que foi boa, criar essa MP, acho que vai ter uma MP aí para vocês analisarem nas próximas horas, regulando essas apostas eletrônicas. e a Polícia Federal abriu um inquérito hoje sobre esse mesmo tema e vocês vêm com a CPI semana que vem? Semana que vem. Tem um indicativo de iniciar os trabalhos da CPI na terça-feira. Ah, já é? Já. E vai começar o quê? Com jogadores? Então, não sabemos ainda, porque a gente vai ter uma primeira apresentação presidente e relator. O relator deve ser o deputado proponente, que é um deputado do PSB, de Pernambuco, e aí, com certeza, o relator apresenta um plano de trabalho. Quem é o relator? O relator é o deputado líder do PSB de Pernambuco, Carreira, Felipe Carreiras. Carreiras, é. E aí, nós vamos iniciar o acordo para apresentação dos requerimentos. Quem vai presidir? Não sei. Quem vai ser presidente? Não sei. Não sei quem vai ser presidente. Eu sei que o relator é o Felipe Carreiras porque foi o proponente. teoricamente, porque o relator só é definido depois da indicação do presidente, então você indica o presidente que escolhe o relator, mas as informações já dão conta que o Felipe Carreira seria o relator. E aí, eu quero me reunir com um bocado de gente que tem acúmulo nessa discussão e definir um plano de trabalho também do nosso mandato na apresentação de um conjunto de requerimentos. Com certeza, jogadores também serão ouvidos, mas não só. a gente quer ouvir muita gente, principalmente aqueles que em determinados momentos agridem aquela que é uma paixão nacional do povo brasileiro por uma lucratividade fraudulenta. Mas a gente ainda vai preparar um plano de trabalho para apresentar como conjunto de requerimentos ainda na comissão. acho essa ideia dessa CPI, Tereza, extremamente necessária, porque afinal de contas é uma organização que está surgindo dos subterrâneos do esporte. Não há nenhum evidência de que passe, por exemplo, pelas empresas de apostas, mas as empresas de apostas precisam de regulamentação, elas estão apoiando de maneira clandestina num país, não recolhe imposto, não acontece nada. Agora, eu queria saber de você, Tereza, e do Glauber também por decorrência, se vocês acham que vai rolar a CPMI do golpe, porque afinal de contas tivemos uma semana em que o assunto ficou bambu, de repente a oposição que estava tão animada desistiu de indicar, aí os partidos do governo passaram a indicar, vai sair essa CPI ou não vai, Tereza? Eu acho que a gente tem aí um termômetro muito melhor que é o do deputado, mas é a sua opinião, não sei se ele, assim, palpite, não é informação. Eu acho que depois que o PL e o PT, a Federação PT, PV, PCdoB, indicaram, eu acho que agora deu um sinal de que vai, mas eu acho que só vai depois da votação do marco fiscal, mas o termômetro do Glauber, sem dúvida, é bem melhor do que o meu. Você acha que vai? Eu concordo contigo, Tereza, eu acho que vai acontecer não com a empolgação ou com a prece e rapidez que os partidos de oposição tentavam impor, porque agora, ao invés da empolgação, eles acumulam, são preocupações com os resultados que podem vir nessa CPMI, mas eu acho sim, Panuzio, que acontecerá. Que bom. A gente teve aqui uma conversa... Como é que ficou o PSOL? Desculpa, Fábio, mas já interrompi. Eu não sei, o PSOL, como é que ficou a Federação PSOL-RED? Nessa CPMI? É. Vai indicar uma titularidade e uma suplência. Eu não sei se já foi formalizado pelo líder, mas os indicativos iniciais é de que estariam lá presentes, não sei qual seria o titular, qual seria o suplente, mas um dos dois é a deputada Érica Hilton e o deputado Henrique Vieira. Bom, todos os dois são muito combativos. Acho que um ficar na suplência e o outro na titularidade, sempre um substitui o outro. O suplente acaba tendo muita voz também, ele não vota ali, mas ele acaba falando, acaba substituindo muitas vezes o titular. Então, acho que todos os dois são muito combativos. Desculpa, Fábio, eu te interrompi. Não, imagina, você pode interromper a qualquer momento que você quiser. Eu queria mudar um pouquinho de assunto para falar sobre a questão da organização da base. Há muitas críticas aí, o Padilha entrou no tiroteio do Fogo Amigo, mas essa semana as coisas começaram a andar, porque a Câmara conseguiu aprovar algumas coisas que são medidas estruturantes do governo e, ao menos, não houve uma deformação naquela proposta de esplanada que o Lula fez. Glauber, o que está faltando para que as coisas caminhem no Congresso Nacional? Porque eu vejo aqui, de longe de Brasília, que cada problema levantado ou cada assunto mencionado acaba virando uma oportunidade para o achaque do Centrão. Entendeu? E acho que essa conta está ficando cara demais. Queria saber de você o que na sua experiência parlamentar está faltando para que a base que o Lula conseguiu estruturar no plano macro, de uma maneira tão eficiente, comece a funcionar lá embaixo no varejo parlamentar. Pô, Núcio, tem uma distorção ferrada aí, que vem do período de Bolsonaro e início do período Temer. Hoje, das chamadas emendas individuais, aí não estamos falando de orçamento secreto, cada deputado federal indica aproximadamente 30 milhões de reais. Isso é mais do que orçamento de muito programa importante e até do que ministério na esplanada. Além disso, você teve uma articulação de orçamento secreto, passando uma parcela significativa, bilhões de reais, a serem definidas pelo relator do orçamento, mas que, na verdade, era uma articulação principalmente do presidente da Câmara com a liderança do governo Bolsonaro, que eles não aceitam perder essa capacidade de indicação. Com a decisão do Supremo, que foi de fim das chamadas emendas RP9 ou orçamento secreto, tem uma disputa que o Lira está fazendo agora para cima das chamadas emendas RP2. São as individuais? Não, as individuais são outras. A RP2 é ainda, na nossa avaliação, a continuidade também de uma distorção... É de bancada, que a gente chama de bancada? Também não é de bancada. Tem uma emenda mais aí que permaneceu, que é, na verdade... A RP2 é aquele dinheiro que era do orçamento secreto e aí, no ano passado, pela época da votação da PEC da transição, pela época da votação do orçamento deste ano, fez-se um acordo de transferir o que estava reservado para o relator, foi para essa RP2? Exatamente isso. Você pegou uma parte do que era da RP9 e transferiu para a ampliação das emendas individuais, que era por ano de 15 a 17 milhões de reais, foi para 30 milhões. E uma outra parte disso, você disse que não seria definido mais só pelo relator, que teria a participação do governo, que estruturaria programas e que nessa estruturação dos programas o relator também seria ouvido na indicação, além dos líderes partidários. O Lira está numa queda de braço, na nossa avaliação não tem que ter RP9, não tem que ter RP2 também. E o Lira está numa queda de braço nesse momento para controlar as emendas RP2. E isso está no centro, inclusive, da disputa que está tocando com o Palácio do Planalto. Ele quer continuar, pelo menos as notícias públicas dão conta disso, com controle robusto para cima do orçamento. Nós estamos falando aí de aproximadamente 8, 9 bilhões de reais desse tipo de emenda RP2. Metade dos 19, que eram mais ou menos. Aproximadamente metade, exatamente isso. Então, isso está no centro dessa disputa tocada pelo Lira. Além, evidentemente, do Lira ser o chantageista geral da nação. Ele está sentado naquela cadeira para estar dando cumprimento o tempo inteiro a esse papel de uma liderança própria que se articula com os deputados do Centrão, mas que também é de blindagem de deputados da extrema-direita e o tempo inteiro jogando com uma compensação que venha a perseguir movimentos parlamentares da esquerda. Um exemplo evidente disso é a própria CPI do MST, que ele está colocando como presidente ou relator, o ex-ministro do Meio Ambiente Bolsonaro, o sujeito da boiada, de passar a boiada. Então, hoje, eu te responderia para a Núcio, dizendo o seguinte, Tereza, o que está no centro da disputa dessa formação de base parlamentar limitada aos aspectos institucionais é o controle sobre o orçamento, mais especificamente sobre essas emendas RP2. Agora, o que faz com que o governo, na nossa avaliação, não fique completamente dependente desse tipo de articulação onde o Lira tem um poder central, é ampliar essa discussão para a sociedade brasileira, onde as pessoas saibam efetivamente aquilo que está sendo votado, que é do seu interesse e que pressione os parlamentares do centrão para votações que sejam positivas para o povo. Então, o Lula tem, por exemplo, uma maior capacidade de pressão de maneira efetiva quando se trata, por exemplo, de deputados do Nordeste brasileiro, pela enorme, pela popularidade que ele tem no Nordeste e pela enorme diferença de votação que se estabeleceu com o Bolsonaro. O cara não quer ficar no Nordeste prioritariamente mal na fita. Agora, tem que se ampliar essa pressão de fora para dentro para outros estados brasileiros, na minha avaliação, prioritariamente nos estados do Sudeste, porque no Sul o jogo é muito difícil de ser disputado e no Centro-Oeste também. No Norte e no Sudeste, você tem que ampliar uma mobilização de fora para dentro para não ficar completamente refém dessa chantagem permanente do Lira. Eu tenho aqui uma pergunta. Fala, você vai ler o Superchat. pode perguntar, depois eu pergunto. Eu gosto de orçamento, mas você sabe, esse é assunto, nós da mídia geralmente tropeçamos em algumas coisas. Nas últimas horas, saiu uma notícia de que o governo ia liberar nove bilhões de restos a pagar do orçamento secreto. A minha pergunta é, isso, na verdade, está se referindo, não é restos a pagar, é um restos a pagar de 21 ou são as RP2 que você está falando? É a mesma coisa ou são apelidos? São coisas diferentes. Quando você fala em novas emendas, você está falando daquilo que foi disponibilizado no orçamento de 2022 para 2023. Então, quando você fala em liberação de emenda, você está falando, na verdade, no empenho de emendas, que é a reserva financeira no Ministério, daquilo que ainda não tinha acontecido, ou seja, reserva que não tinha sido feita. Só que quando você empenha uma emenda num ano, quando você passa ao ano seguinte e ela não foi paga, ela entra nos chamados restos a pagar. Então, nós temos nove bilhões de restos a pagar de 21. Não só de 21, você tem restos a pagar às vezes que é de 21, de 20, de 19, de 18, ou seja, às vezes fica não sei quanto tempo com uma emenda sem ter sido efetivamente paga. o governo Pula vai ter que abrir muito essa torneira, Nossa, se tem tanto resto para pagar. Vai lá, Fábio, você ia ler isso. Não, eu estou ouvindo aqui com muita atenção e na minha cabeça fica rebombando aqui a mesma pergunta. Tereza lembra disso muito bem, porque ela já era jornalista há muito tempo, quando o Robertão Cardoso cunhou lá a sua expressão franciscana do Edando que se recebe, isso provocou um alarido na época, parecia um escândalo que um deputado admitisse que trabalha movido por dinheiro. Ele falou essa frase para mim e a jornalista Tereza Cardoso que era do JB ou era do Globo. Nós fomos as pessoas que ouvimos essa expressão. Então você é mais do que ninguém, eu não lembrava que era você não, mas a Tereza foi a protagonista. para a Tereza Cardoso. Isso provocou um escândalo na época, não provocou? A admissão de que havia uma relação de interesse direta, de interesse financeiro de deputados e pegou mal para caramba. Hoje em dia é tão escrachada a coisa. E aí eu te pergunto o seguinte, Glauber, não existe mais ou não existem mais valores como, por exemplo, interesse público, emergência nacional, justiça social, promoção da equidade. É só dinheiro o motor dessa conversa? Você me obriga a falar de uma experiência que a gente toca no mandato e que eu vou fazer aqui em forma de propaganda, mas porque é, na verdade, tentando exatamente subverter essa lógica patrimonialista onde o deputado se apresenta nas suas bases como se fosse pai de uma obra liberada pelo governo numa relação que normalmente se transforma numa chantagem tocada pelo centrão. No nosso mandato, 100% das emendas parlamentares individuais, formais, publicadas são feitas através de emendas participativas, plenárias públicas, onde as pessoas entram, dão as suas ideias, votam onde as emendas podem ser aplicadas, depois formam comitês de acompanhamento de onde essas emendas devem estar sendo utilizadas, cobrando dos entes que precisam apresentar projetos, como no caso de prefeituras, estados, cobram daqueles que não estão fazendo seu cumprimento de papel na aplicação do recurso público. A minha defesa, Panuzio, exatamente para dialogar com as tuas preocupações, porque é um absurdo o que a gente tem hoje, é que o orçamento secreto e esse tipo de emenda se transformasse tudo numa discussão pública do orçamento federal, em orçamento participativo, onde você conseguisse mobilizar o povo brasileiro, voltar às bases e exercer uma pressão positiva acima daqueles que querem exclusivamente fazer negócios, como é o caso de uma parcela significativa de deputados da direita e do central. O governo acabou de lançar uma iniciativa que é o PPA, só falando aqui para a comunidade, quem não sabe, é o Plano Plurianual Plurianual de PPA. Plano Plurianual. Plano Plurianual. Então, não é para um ano, é para o conjunto do governo, até nos próximos quatro anos. Então, o governo lançou um participativo aí, um PPA participativo, que vai ter aí, vai ter, acho que, uma plataforma na internet para as pessoas em cada estado fazerem sugestões de investimentos, de obras e tal. Você acha que é um primeiro passo para a gente avançar rumo a um orçamento mais participativo, se não inteiramente, mas com mais participação da própria sociedade? Eu acho que é uma excelente iniciativa, Tereza. Se você... Porque o PPA, normalmente, discute não o primeiro ano do governo, discute os três anos seguintes e mais um ano do futuro governo. Os outros dois instrumentos de planejamento orçamentário são a lei de diretrizes orçamentárias e o orçamento anual. A lei de diretrizes vai dar orientações genéricas daquilo que precisa ser cumprido como objetivo e o orçamento vai dizer aonde que a grana vai ser colocada. Agora, essa iniciativa do PPA é muito importante e positiva se ela tiver como consequência imediata fazer com que a grana, o dinheiro, a verba seja definido pelo povo através da lei orçamentária anual. Ou seja, que é aquilo que se coloca à disposição no final do ano, que é votado pelo Congresso e depois executado pelo governo federal. Isso pode ser um instrumento importantíssimo para fazer o enfrentamento às iniciativas golpistas e a tentativa da extrema-direita de se mobilizar para, além do espaço institucional, nas ruas. Eu vou dar um exemplo para vocês do que aconteceu nesse fim de semana comigo. Eu fui no município de Sumidouro, onde 80% da população está na zona rural numa atividade num sábado às três horas da tarde e tinham lá aproximadamente 500 pessoas para discutir uma emenda participativa com o nosso mandato, já de emenda individual a ser indicada para o ano de 2024, ou seja, para ser indicada esse ano, mas para ser executada no próximo ano. Estava completamente lotado. Isso num mandato que é um microcosmo em comparação a uma máquina do governo federal. Imagine se você tivesse uma estruturação de natureza nacional de discussão nas regiões e nos territórios da aplicação do recurso, fazendo, inclusive, um enfrentamento à lógica do centrão do Toma Lá da Cá que quer ficar com todo o recurso, toda a verba para ele. Porque o centrão, se ele puder, assim como determinado segmento de mercado, ele retira e chupa o orçamento todo para o projeto político de poder deles. E eles não estão nem aí se o governo vai atender às expectativas da maioria da população ou não. Eles estão preocupados em dar manutenção ao seu próprio projeto. Reverter essa lógica, na minha avaliação, é uma necessidade que se impõe. Respondendo a sua pergunta, acho que o plano plurianual participativo, dependendo da dinâmica em que ele se constitui, é uma excelente iniciativa, mas tem que ter como consequência a transformação da aplicação da verba também numa ação participativa. Glauber, quero agradecer demais sua entrevista, teve tempo duplo aqui hoje, mas era super importante tudo isso que você tinha para colocar para nós. E eu quero agradecer também a companhia da Tereza Cruvinel aqui, me ajudando nessa entrevista. muito obrigado a ambos, bom fim de semana e até semana que vem, não é, Tereza? Até semana que vem. Obrigadíssimo, deputado, foi ótimo a nossa conversa. Prazer, Tereza, prazer, Fábio, obrigado mais uma vez. As suas explicações deixam bem claro aqui o discurso que o Lira vem fazendo. Ah, 2023 não é 2003, não sei mais o que, mudou o protagonismo do Congresso. Tudo isso ele está dizendo é só uma coisa, nós agora queremos mandar, nós não queremos tanto ministério, pra nós o mais relevante, nós, o grupo dele, pra eles muito mais relevante é mandar o dinheiro do orçamento. É isso mesmo, exatamente. Obrigado, Tereza, obrigado pra você. Obrigado, gente, um abração a todos. Até a próxima, viu? Até amanhã. Tchau, 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 gente, tchau pra vocês. Bom, gente, temos agora uma participação do Jeff Miola, que está aqui já na nossa área de comentário, vou colocar ele aqui na tela. Jeff, bem-vindo, prazer cruzar com você aqui no Boa Noite 247. Estava mesmo querendo falar com você porque eu li um artigo seu outro dia e eu gostei muito de uma palavra que você inventou, deputadocracia. O que é uma deputadocracia? Por favor, Jeff, boa noite, bem-vindo. Opa, Parunos, tudo bem? Um prazer estar aqui contigo. e boas-vindas e sucesso aqui no 247. Muito obrigado. Eu acompanho um pouco o diálogo agora teu da Tereza com o Glauber Braga e acho que nós vemos uma mudança qualitativa do sistema de representação brasileiro e, sobretudo, do papel que o Congresso passou a desempenhar, especialmente a partir da introdução do orçamento impositivo pelo Eduardo Cunha em 2015, que é uma espécie de abre-alas de uma mudança paradigmática que o Congresso brasileiro passou a ter e hoje se constitui numa espécie, digamos assim, de um poder real, um sistema que não é nem o presidencialismo de coalizão, como foi definido lá atrás, e que foi um mecanismo de governabilidade congressual baseada na concessão de ministérios para a contrapartida de apoio parlamentar, não é exatamente um semipresidencialismo e muito menos ainda um parlamentarismo. É uma jabuticaba, isso? Eu te diria que é uma jabuticaba, mas é uma jabuticaba que tem um vigor e uma vigência. Tamanho é uma melancia. Exato. Porque eu acho que nós temos que nos dar conta hoje que houve, desde 2015 em diante, com essa modificação do papel do Congresso brasileiro, especialmente da Câmara dos Deputados, com a introdução, primeiro, do orçamento impositivo, que é, o orçamento impositivo não existe em nenhuma parte do mundo, porque o orçamento é uma peça meramente autorizativa que ele determina os quantitativos máximos que os governos podem realizar a partir de diretrizes estabelecidas, mas passou-se a ser um orçamento impositivo para permitir que os deputados fizessem emendas orçamentares, isso é um recurso de poder enorme para práticas de corrupção e também para alimentação das paróquias eleitorais com base no clientelismo desses parlamentares com emendas do orçamento público. A partir do governo fascista militar presidido por Bolsonaro, houve uma modificação significativa que é a introdução do orçamento secreto. O orçamento secreto foi um dispositivo inventado e o autor intelectual disso, pelo menos o operador intelectual, foi o general Luiz Eduardo Ramos, ele era então secretário-geral do governo, com uma forma de comprar perante os parlamentares a blindagem do Bolsonaro diante de mais de 100 pedidos de impeachment solidamente fundamentados e também uma forma de comprar o apoio parlamentar para endossar o que no meu ponto de vista foi um plano brutal de saqueio da riqueza nacional e todos os projetos que foram aprovados desde o Banco Central Independente, as privatizações da Eletrobras e etc. E eu diria, e esse é um termo que eu tenho conversado inclusive com cientistas políticos, para desenvolver um estudo mais aprimorado desta novidade que tem, digamos assim, um sistema de coexistência entre executivo e legislativo, que é o que eu chamo de uma deputadocracia. O que seria a deputadocracia? É um governo de deputados por deputados e para deputados. Se tu observa essa grande disputa que está em curso hoje e que é atribuído como problemas derruídos na articulação política, eu acho que o problema é muito mais profundo e mais grave, porque há uma subtração, um sequestro das atribuições e prerrogativas que são privativas do poder executivo pelo poder legislativo na forma de controle do orçamento público. Isso não existe em lugar, só existe em parlamentarismo estabelecido e não numa república presidencialista como é o país. E, portanto, isso é uma violação à nossa Constituição e mais do que isso, é a conformação de um campo de forças, uma tensão que, no caso específico do governo Lula, vem representando uma paralisia do governo e uma impossibilidade do governo concretizar o seu programa de governo que foi eleito em 30 de outubro passado. Quer dizer, saímos de uma caquistocracia com Bolsonaro para uma deputadocracia com Lula. Agora... Nossa, eu fico aqui pensando como é que vai fazer, porque o poder não muda de mão sem que haja uma grande perda de energia. As mudanças de poder são sempre entrópicas, elas emanam uma energia muito grande e muitas vezes resvalam para a crise institucional, essa coisa toda. Mas como é que o Brasil, que é um país presidencialista, vai reaver o poder do chefe do executivo eleito legitimamente pela maioria da população? Esse é o grande problema, a chave do problema e eu acho que o governo Lula está confrontado com o desafio do destino, porque, por um lado, nós temos, inclusive, uma situação que a Suprema Corte do país decidiu no final do ano passado, pela inconstitucionalidade dessas chamadas RP9, que são as emendas do orçamento secreto. Entretanto, para 2023, os parlamentares eles dispõem de 41,2 bilhões de reais na forma de emendas, tanto emendas individuais que é a maior parte, 21 bilhões, como emendas de bancada, de bancadas estaduais, emendas de comissão e emendas de relator. Qual é o problema que eu acho que está acontecendo? Existe um probleminha básico que se chama correlação de forças. O governo não tem uma sustentação parlamentar no Congresso para viabilizar uma mudança desta nova modalidade, desse paradigma inconstitucional que foi estabelecido e, portanto, ele acaba sendo prisioneiro desse sistema que é um sistema de chantagem, de ameaça e distorção permanente. É só a gente observar, não sei se você tivesse a oportunidade de acompanhar duas entrevistas, dois personagens que são expressão, digamos assim, desta liderança diplomatocliputadocrática na central, que é o Arthur Lira, que é o chefe do que eu chamo do sistema deputado crático, e o Elmar Nascimento do União Nacional. Chega a ser bizarro o entendimento que eles expressam. Na maior desfaçatez, eles falam, inclusive, que a superação desse modelo da coalizão baseada na sustentação congressual está superada, porque para eles não importa ministérios, importa as emendas. E as emendas são um fator muito importante de poder, de influência, que esses deputados neocratas têm. Eu acho, como o governo não tem essa correlação de forças internas no Congresso, eu acho que o governo tem que lançar a mão de um dispositivo social e popular de sustentação, um pouco na linha que vocês conversaram anteriormente com o Glauber Braga sobre a discussão participativa do plano plurianual de investimentos. É muito importante, mas é profundamente insuficiente, assim como é importante a retomada da participação social na forma das conferências temáticas, etc. Mas eu acho que é fundamental o governo dar um passo além como, por exemplo, buscar formas que é super complexo e difícil do ponto de vista de uma federação com as dimensões territoriais e populacionais do Brasil pensar, mas uma ideia de um orçamento participativo, ou seja, um espaço público de deliberação sobre os grandes aglomerados das despesas públicas nacionais, grandes prioridades nacionais, e por outro lado o governo tem que buscar formas de deliberação e debate sobre os grandes temas da sociedade brasileira, na minha opinião, baseado em formas de participação plebiscitária. Eu digo isso porque nós estamos confrontados com uma circunstância que é de destino do próprio governo. Eu acho que é um impasse, o governo está sendo refém desse sistema de chantagem e extorsão, e o resultado líquido disso, na minha percepção, é uma inviabilização do governo, a impossibilidade dele concretizar o seu programa que foi eleito em 30 de outubro e que corresponde a uma resposta às grandes urgências nacionais e isto sendo inviabilizado, nós estamos vivendo em uma situação muito clara que é de reversão das expectativas sociais, um desgaste do governo e a gente sabe o que isso representa já na eleição de 24, nas eleições municipais, mas especialmente na eleição de 26. Ou seja, não haverá mais, nós não estamos vivendo uma circunstância histórica de disputa, digamos, de uma civilidade democrática que era entre, por mais que fosse ruidosa a confronto entre o petismo e o tucanato, mas ela tinha uma base democrática, agora não, agora é ou o petismo ou o campo democrático brasileiro e a extrema-direita fascista que a gente sabe o precipício em que eles são capazes de jogar o país. Agora, infelizmente, nós só temos mais seis minutos de entrevista, eu queria muito que você me contasse como é que você vê no meio militar tudo isso que aconteceu com o Mauro Cid, o Coronel Elcio, essa bagunça toda que eles fizeram, manchando mais ainda a reputação das Forças Armadas e também aquela aludida competência que me parece que já era como mito. O que está acontecendo dentro da caserna, Viola? Olha, Panunzi, eu partilho de uma percepção de que os militares não foram envolvidos na política pelo Bolsonaro. Eu tenho acompanhado, estudado, analisado, dialogado muito com pesquisadores, estudiosos, dedicados à questão militar brasileira, desde a eleição de 18, quando começou aquela guerra cibernética contra a candidatura Haddad e Manuel. E eu acho, por conta disto, tudo que eu acumulei de conhecimento e informação, é de que os militares, nessas cúpulas partidarizadas das Forças Armadas, é que estão na gênese desse processo e não o contrário. Ou seja, o Bolsonaro ofereceu a eles o que eles não tinham para viabilizar o seu projeto próprio de poder, que eles acalentam desde a fundação da república, que nasceu num golpe militar republicano, que é a aspiração de voltar a governar o país pelo voto popular. E o Bolsonaro representou, portanto, do ponto de vista deles, uma espécie de um cavalo de Troia. Ele oferecia voto e popularidade para eles viabilizarem esse projeto num contexto da crise distributiva e da desestabilização do governo Dilma, onde eles participaram da própria conspiração com o tema. Então eu acho, para início, eu caracterizo como problema a questão que está posta como sendo o preço que os militares devem pagar pelos erros cometidos e por ter criado a situação no país. Eu acho que o que está acontecendo agora com a revelação de vários escândalos, ela, por um lado, ela demonstra que não há escândalo, não há desvio, não há corrupção, não há ilegalidade que tenha ocorrido durante o período do governo anterior que não tem militar envolvido e militar de alta patente. E veja que quando um militar passa a exercer funções executivas do poder civil, ele só faz isso porque é uma autorização, uma anuência dos comandos. Ele não pode fazer isso sem uma anuência e um comando. Então tudo que o general Pazuello fez, desde a participação naquele ato político, aquele comício com Bolsonaro, o desastre no Ministério da Saúde, todos os outros militares que incensavam os acampamentos, etc., tudo isso tem um consentimento das forças armadas, das suas cúpulas partidarizadas. E, portanto, eu acho que nós chegamos a uma situação que é uma situação que eles têm que ser submetidos a um julgamento e não um julgamento somente no âmbito da justiça militar, porque cometeram crimes atentados contra a democracia, tentativa de golpe de Estado, que estão previstos no Código Penal brasileiro, na legislação e na nossa Constituição. E, portanto, a atribuição, digamos, investigativa, ela é da Polícia Federal e a atribuição jurisdicional para investigá-los é da Justiça, do Poder Judiciário Civil. Então, eu acho que o caminho que está tomando, do meu ponto de vista, é de concluir essas investigações nesse âmbito e, além disto, a Justiça Militar tem que avaliar a situação de uma quebra de disciplina e de hierarquia e uma afronta aos valores militares e, portanto, eles são passíveis de expulsão das tropas e, inclusive, a cassação dos direitos da aposentadoria aí por fora. Eu entendo que é este o caminho que deveria ser seguido. Acho que há um relativo atraso em relação a isto na Justiça Militar e também no Poder Judiciário. Nós tivemos recentemente uma primeira leva de militares investigados, mas ainda há muitos militares que, sabidamente, estão implicados e que merecem responder pelos processos dentro do devido processo legal, evidentemente, uma vez confirmada materialmente as suas participações, responder penalmente pelos crimes que foram cometidos. E você acha que isso é suficiente para disciplinar de novo os militares dentro do seu papel constitucional? Para não usar, eu te diria que nós temos uma geração perdida desses comandos. Eu, particularmente, sou crítico às escolhas que o governo fez, que seguem um certo gradualismo recomendado pelo ministro José Múcio Manteiro, que é uma escolha dos próprios militares para ocupar esse lugar. Então, o governo segue essa opção e eu acho que perdeu uma oportunidade histórica em relação à extinção do GSI e acho que nós deveríamos pensar seriamente, assim como fez o presidente da Colômbia quando assumiu o governo Gustavo Petros, de transferir para a reserva mais de 50 oficiais do alto comando. Aqui no Brasil nós temos os 16 generais que compunham o alto comando do exército, mais os comandos da Força Aérea Brasileira e da Marinha, todos eles, toda essa geração está profundamente implicada com esse estado desastroso que o país viveu, a experiência do governo que eles geraram esse colapso, esse precipício no país. Então, a minha percepção é de que há, digamos assim, uma perda de oportunidade histórica de parte não só do governo, eu digo do poder político que é o Congresso Brasileiro e o Poder Executivo juntamente com a sociedade civil de fazer aquilo que não foi feito na saída da ditadura militar, ou seja, uma responsabilização daqueles que perpetraram crimes contra o Estado de Direito e a democracia para que isso não voltasse mais a acontecer e deixasse de ser o que é quase que uma profecia autorrealizável. Quando não há punição de responsáveis por crimes, quando vigora a impunidade, a repetição, seja na forma de farsa ou de tragédia, ela é inevitável. Veja, por exemplo, situações de países como aqui vizinhos nossos, Uruguai e Argentina que foram muito rigorosos em uma justiça de transição e levaram as cortes e a punição exemplar, inclusive vários generais que participaram do período mais crítico do terror de Estado, sanguinários, morreram na prisão e isto faz com que agora recentemente, há três semanas atrás, o ministro da Defesa da Argentina, Jorge Tayana, que foi chanceler do Nestor e da Cristina Kirchner por um breve período, ele agora, como ministro da Defesa, ele passou para, ele demitiu do exército, exonerou do exército brasileiro um oficial de alta patente que fazia apologia aos crimes da ditadura. Então, eu acho que nós estamos, enquanto nação, enquanto democracia, enquanto poder político e sociedade civil, nós, infelizmente, nós estamos perdendo uma oportunidade histórica, uma chance de ouro que talvez não volte a se apresentar de novo como se apresentou depois de 50 anos, desde a transição, e isto poderá nos cobrar um preço muito alto. Acho, finalmente, esta geração dessas cúpulas que são partidarizadas das Forças Armadas é uma geração, do meu ponto de vista, perdida. É conspiradora, ela provém do porão da ditadura e não tem compromisso com a legalidade e com o profissionalismo. Muito bom. Adorei a conversa com você. Semana que vem a gente vai conversar mais sobre isso que está acontecendo no meio militar, porque eu acho que o tempo vai deixar claro qual é o comportamento que vai ser adotado por eles a partir daqui, porque, olha, devem estar muito desgastados eles, inclusive, com a quantidade de bobagens que eles mesmos fizeram. Então, Jefferson, muito obrigado para você, foi um prazer, viu? Um prazer meu, um grande abraço, bom trabalho, Panunzo. Até mais. Muito, muito obrigado, gente. Bom, agora, gente, eu vou chamar quem? Quem eu vou chamar? Ela. Sara. Sara Góes. Para atualizar a gente, hein? Sara, está uma sexta-feira tão tranquila, estou até estranhando, eu fico com medo aqui. Você já viu jornalista que tem medo de notícia? A história do jogador que fica lá no cantinho do estádio, assim, morrendo de medo de receber a bola? Por quê? Porque foi um dia muito mais tranquilo do que os outros, você concorda? Concordo, e a gente passou por quatro anos tendo sobressaltos absurdos, De repente, assim... Deus me livre. Cara, o cara, a gente estava acostumado com um padrão, assim, de um ex-presidente que oferecia cloroquina para a EMA, né? Então, a gente precisa regular um pouco isso aí. Olha, o deputado Glauber Braga estava falando da feira do MST, a gente chama, assim, de feira do MST, mas são mais de 1.200 feirantes, né? É uma coisa, como tudo em São Paulo, é uma coisa superlativa, é enorme. E aí, ele até brincou que a Samia Bonfim esteve lá, mas não foi só o Galípolo e Samia Bonfim, não. Márcio França, que é o ministro dos portos e aeroportos, do PDT, teve lá na feira. Também vai o Paulo Teixeira, que esteve aqui com a gente ontem. Deixa eu ver quem mais. Ele disse que ele iria, né? Ele falou ontem. Diz que iria, ele vai. Luiz Marinho, ministro do Trabalho, que a gente tem ministro do Trabalho, olha só, a gente falando do passado, a gente voltou a ter ministro do Trabalho e o Padilha, né? Ministro do Trabalho e presidente que trabalha, porque o outro é um baita vagabundo, não trabalhava nada. E é isso, o Padilha também vai, pessoal que está em São Paulo, façam essa inveja aí para a gente, compareçam, tenho certeza que é excelente, não só para comprar esses produtos, mas para conhecer um pouco desses produtores, né? O MST é apenas um desse mundo rural que a gente não conhece tão bem. Exatamente. Eu, inclusive, sou pequeno produtor rural, estou aqui tentando produzir tomate em Uberlândia para a minha pizzaria. Depois eu conto isso. É. Sarinha, então, era só isso por enquanto? Só isso. Então, daqui a pouquinho, daqui a mais 25, não, daqui a 20 minutos, a Sara volta aqui para comandar a segunda parte do programa. Um beijo. Obrigado, Sara. Valeu, olha só aqui. Sara, uma hora dessas ela entra para noticiar a prisão do Bolsonaro. Olha, estamos esperando essa hora chegar. É disso que eu estou falando quando eu falo que eu sou, numa sexta-feira tranquila como essa assim, aquele jogador que fica ali perto da marca do pênalti, morrendo de medo de receber a bola. Um beijo, Sara. Obrigado. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, antes de chamar o Paulo Moreira Leite, vou atualizar aqui a leitura de alguns superchats, relembrando para você que a gente precisa da sua contribuição, a gente precisa do seu like, a gente precisa que você apoie o Brasil 247, a TV 247, participando da nossa comunidade. É uma comunidade diversa, maravilhosa. Então, olha, Rosana Carvalho, muito obrigado pela sua doação. Ana Lúcia Lacerda, dando boa noite para a gente. Feliz aniversário para o Léo Atush, que está fazendo mais um aninho hoje. Vida longa, saudável e feliz. Precisamos do 247 nos motivando e esclarecendo. Abraço, comunidade. Obrigado, Ana. doutor Olair Rafael da Silva Júnior. Obrigado para o senhor. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, Tereza Silva, por ter se juntado à nossa comunidade. Seja muito feliz aqui entre nós. Gilda Augusta Vieira Leite, muito obrigado, dando boa noite para a gente, boa noite para você também. Sônia Pereira, se tornou membro. Bem-vinda, Sônia. Obrigado pela sua adesão à nossa comunidade. Huberto Lombardi, mandando mais um pingo aí para a gente, dando boa noite, de saudações. Perguntando aqui de novo se o Paulo Guedes não vai ser investigado. Olha, não tem notícia. Se alguém aí viu o Paulo Guedes, me avisa, porque eu estou louco para saber a notícia dele. Será que ele voltou para o Chile? Léo Costa, dando boa noite aqui para o PML e para o Solnick. O PML já está posto aqui, já vai entrar com a gente, o meu amigo acrônimo. Eunice Bezerra, obrigado pelo seu pingo. Obrigado, Cláudia Regina também. Está dizendo que... Ah, eu já li isso aqui em Salvador, o Acarajé, já foi para 17 contos, gente, o que está acontecendo? Eu fiquei muito mal impressionado em Salvador, alguns anos atrás, porque cheguei lá, tinha mudado o nome do Acarajé para Bolinho de Jesus, o pessoal da Igreja Universal, fiquei apavorado com aquilo. agora, olha, a 17 contos, o Acarajé virou comida de rico, pelo amor de Deus. Léo Costa, obrigado, obrigado, Terezinha, obrigado, Ted Boy Romarino, obrigado, Joara, obrigado, Débora Rodrigues, Amara, não vai dar tempo de agradecer a todo mundo, mas em nome aqui do 247, muito obrigado pelo empenho de vocês em fazer doações para a gente, bom dia, bom dia nada, bom dia o que, está doido, Tânia Yasmin, deputado Glauber, suas colocações para o Dallagnol na Câmara foram excelentes, qual foi a resposta? Não teve resposta ainda, nós vamos convidar o Dallagnol, que vocês perguntam para ele, será que ele vem aqui no 247? Está aberto o espaço, é democracia aqui. Stefânia Deraldo, os bolsonaristas ainda estão dominando a estatal no CLEP, os funcionários pedem a saída do presidente e da diretoria. Obrigado por nos informar, Stefânia, obrigado pela sua doação, obrigado também ao Antônio Vásquez, Fanuzio, você está entrevistando um herói nacional, concordo, deputado Glauber Braga, excelente parlamentar. Luiz Parra, obrigado pelo seu pingo, está aí, o Deltan Dallagnol respondeu? Não, não respondeu, viu Luiz? Não deu tempo do Glauber responder, mas respondo eu. Manuel Matias, Fanuzio, muito prazer em fazer parte da comunidade, eu é que agradeço a recepção que vocês estão me proporcionando aqui, fico muito honrado disso. Dona Dora Brusa, mãe do, do Rafa, que está hoje aqui tocando a mesa pra gente, e também do Brusa, que todo santo dia está aqui no background com a gente, olha, parabéns, Flávio, você está sensacional de casa nova, empolgado, descontraído, de forma extremamente espontânea, nossa, não tem nem roupa pra receber um elogio desse. Antônio Vásquez, Glauber, tem que chamar a PF pra levar preso o japonês de Curitiba, vulgo Deltan Dallagnol, traficante de sentença, chique bronca. Stefânio Aderaldo, obrigado pela sua contribuição, Glauber, sabe dizer quantos bolsonaristas comissionais vão sair dando CLEP? Eu vou ficar te devendo a resposta, mas na próxima oportunidade a gente trata desse assunto, tá bom, Stefânio? Infelizmente, não dá pra atender todo mundo e é uma pena porque a pergunta é muito boa. Glaucieli Avelar mandou 22 aqui pra gente dizendo, grande deputado, somos muito graças por ter o senhor sempre em defesa e em busca do que é certo. Glaucieli Avelar, quando os deputados colocam na balança as emendas, as indicações, seja lá o que for, como condição pra votar pautas importantes pro desenvolvimento do país, não estão nem um pouco preocupados com o povo e sim com interesse próprio. Obrigado, Marcelo Cardoso. Meu amigo, mimimi de novo aqui, Glauber, além de lutar pelas faltas nacionais, também atua pelas locais como a instalação da UPA em Lumbiaf e Burgo, na sua base eleitoral. Luiz Parra, lirocracia. É, deputado-cracia também é ótimo, mas lirocracia é muito pessoal. Gente, aqui eu vou parar o superchat porque senão o meu amigo não entra. Vou pedir ao Rafa Bruza pra imediatamente não rodar a vinheta do PML porque não tem a vinheta só pra ele, então eu vou trazer ele aqui sozinho sem vinheta. Nossa, não aguento. Não tenho vinheta, minha gente. Não tenho vinheta, não tenho vinheta, mas tem você, um cartazinho. Semana que vem estarei de vinheta aqui. Nós vamos criar o MSV porque eu também não tenho vinheta e vou protestar. Pois é. Movimento sem vinheta. Paulo, nós tivemos duas entrevistas espetaculares hoje aqui. Uma foi a participação do Miola, que eu sei que você está... O Paulo fica, gente, o Paulo fica o tempo inteiro aqui no bastidor acompanhando a evolução do programa. Eu gostei muito das duas falas, gostei muito da... Agora, acho que nós temos um problema gigante nas mãos e queria saber de você, com toda a sua experiência, se você tem alguma perspectiva de solução. O Miola falou que a gente só vai reaver o poder de fato para aquele que foi eleito pelo povo para dirigir o país através de plebiscitos endereçados à população. Lembro aqui da Dilma. A Dilma, quando se sentiu encantuada lá em 2013 por aquele movimento que, enfim, criou essa nova direita, falou em fazer plebiscitos. Deu tudo errado. Quero saber se você acha que essa ferramenta pode ser adotada no Brasil ou se ela acaba trazendo mais problemas de governabilidade para o chefe do executivo do que soluções para a governabilidade do país. Olha, os plebiscitos, eu acho, em princípio, sempre uma boa ideia. Porque você entrega para o povo a possibilidade de resolver um problema que a turma do André de Cima não está conseguindo resolver de maneira satisfatória. Ou porque você não tem maiorias claras, ou por uma razão, o plebiscito é sempre uma afirmação da soberania popular. Então, eu acho uma saída, em princípio, muito boa. Agora, você tem que ver as circunstâncias, não é, Panuzio? Porque, você vai virar um país que vai ficar fazendo plebiscitos, agora, tem questões que eu acho importantes. Você pode fazer um plebiscito, sim, senhor. Eu acho, por exemplo, se você quiser, tem questões que dizem respeito à soberania nacional, mudanças de regime, você pode, sim, fazer um plebiscito. Eu acho que isso pode ser uma solução importante. Eu acho, hoje, desculpa, eu quero... Enfim, eu... Fique à vontade. Fique à vontade. É uma questão para fazer assim, vamos, caso a caso, tem um plebiscito para quê? Não sei, não sei. Sabe, pode ser uma questão urgente ou pode ser uma questão que cai no vazio. Lembra aquele plebiscito sobre forma de regime que fizeram aí, que era parlamentarismo, presidencialismo? Lembro. até com a gente que fala de monarquia. Eu cobri aquilo. Pois é. Uma falta de assunto. Nossa, é porque quando eu falo assim, eu cobri aquilo, tem coisas que as pessoas hoje estudam na história. E, por exemplo, os mais novos, diante da falta de dados culturais, pensam, por exemplo, que Ulisses Guimarães é um personagem tão distante na história quanto o Duque de Caxias, o Dom Pedro II, essa coisa toda. E nós somos esses dinossauros aí que as pessoas acham que quem estava naquele tempo são aqueles dinossauros que estão a caminho do parque, do Vale da Morte. Mas nós não estamos não, viu, gente? Estamos não. Tem muito chão pela frente ainda. Paulo, com relação ao Congresso, essa semana foi uma semana um pouco menos tensa para o Lula. O Lula abriu o bolso, teve que tirar dinheiro do bolso, tirou sete bilhões para tentar compor o apetite dessa base aí que, enfim, não para. A base é, enfim, é pecaminosa em relação à Gula por dinheiro público. Mas a semana foi mais tranquila do que a passada e algumas coisas foram endereçadas, algumas MPs andaram, aquelas da conformação da Esplanada, por exemplo, o governo acabou não sendo mutilado. Você acha que vai ser necessário estuprar o bolso do contribuinte toda vez que tiver alguma negociação importante para ele próprio, contribuinte, em nome dessa sanha, dessa volúpia dos deputados por dinheiro? Olha, eu acho, vamos dizer assim, que para o Brasil a gente precisa pensar, porque, de fato, nós temos, os impostos no Brasil, eles têm uma característica muito perversa. Aqueles que ganham muito pagam relativamente pouco, e aqueles que ganham pouco pagam relativamente muito. Isso faz com que a gente tenha um governo que funcione em permanente déficit, em permanente falta de recursos. Faltam recursos, vamos falar a verdade, faltam recursos para as universidades, faltam recursos para a saúde pública, faltam recursos para o ensino básico, faltam recursos para os serviços públicos de uma maneira geral e não é, assim, aquela nossa velha discurso anticorrupção é porque é desviado, e porque não, porque onde estão os recursos? As pessoas que têm recursos, aquele grande, o grande capital, ele sempre dá um jeito de escapar, o pobre ele paga, mas ele ganha pouco, portanto, você fica num estágio pauperizado. Então, nós temos um processo de pauperização crescente do Estado brasileiro, isso quer dizer, do serviço público, do ensino público, da saúde pública, tudo isso fica pauperizado e isso favorece aqueles que têm recursos e que acabam batendo do imposto quando gastam dinheiro com a saúde privada, que você pode fazer um desconto, com a escola privada também, você tem benefícios, ou seja, quando as pessoas discutem impostos no Brasil e fazem essa discussão no Brasil, eu sempre fico preocupado porque ela embolte um pressuposto errado, o pressuposto é que no Brasil o pobre paga muito dinheiro, muito imposto relativamente e ganha quase nada em troca, o rico paga pouco e ganha tudo em troca, porque ele tem estradas, ele tem aeroportos, os nossos aeroportos são bastante aceitáveis, não são os melhores do mundo, mas são bastante aceitáveis, e se os serviços que a elite usufrui, inclusive universidades públicas, onde a elite ainda tem a maioria das cadeiras, são de boa qualidade para o país como o nosso. Para a parte bélgica do Brasil, a bélgica que mora na Bélgica que se dá bem. Exatamente. Agora, como é que você está vendo? Eu gostaria muito de saber a sua opinião sobre o que está acontecendo na casena, porque nós estamos em um silêncio. Olha, a rigor, as Forças Armadas estão disciplinadas, estão cumprindo seu papel constitucional, está tudo certo nesse momento. Nem parece que outro dia os comandantes dessa corporação, dessa instituição, aliás, eles estavam se lançando na aventura golpista, empurrando a instituição junto com eles. Como é que você acha que está o clima depois dessa atrapalhada toda de Coronel Elcio, Major Ailton, Tenente-Coronel Mauro Cid, Capitão Bolsonaro, é tanto militar envolvido em atrapalhada? Como é que você acha que isso repercute lá dentro, Paulo? Olha, eu acho que, neste momento, há um ambiente de expectativa. Ninguém sabe o que o governo vai fazer o que a justiça vai fazer, o que vai acontecer com as pessoas que se levantaram para dar um golpe de Estado, que é uma coisa gravíssima, gravíssima. E se a gente pensar que ali no meio estavam ex-ministros, generais, coronéis, gente de altíssima patente, que foi um movimento que mobilizou um número considerável de pessoas, que, assim, e que realmente, assim, não teve um repúdio popular, não teve apoio popular e por isso mesmo acabou naufragando, mas naufragou por sua falta de apoio da população, que não entrou na aventura. Depois, nós tivemos assim, as forças, apareceram, assim, as forças da ordem para manter uma ordem ali que já estava meio se desmilinguindo, não é? Ou seja, então, vamos dizer assim, eu acho que isso aí, se não houver, para um, se não houver punições, se as pessoas não forem, assim, sentar no banco dos réus, por ali, olha, o senhor tentou dar esse golpe, o senhor fez isso, o senhor vai para a cadeia, o senhor fez isso, o senhor vai ser... Para um, você desculpe, isso vale para o ladrão de banco, vale para o batedor de carteira, e vale para o militar golpista. É a mesma regra. Se você não pune, o sujeito vai continuar fazendo, porque todos esses, inclusive, são reincidências, reincidentes de conspiraçõezinhas, né? Se a gente for olhar aquela série de movimentos de militares, assim, na campanha presidencial, antes da campanha presidencial, aqueles manifestos, assim, horrorosos, são das mesmas pessoas, dos mesmos lugares, por quê? Porque eles têm uma certa certeza da impunidade, eles se formaram, assim, no clube militar do Rio de Janeiro, lendo as publicações do clube militar, se reunindo no clube militar, da reserva, da ativa, ali, essa é a história, todo mundo sabe, então agora, bem, seria ótimo se eles estivessem preocupados, eu acho, eu acho, eles estão confiando que no fundo não vai acontecer nada, e eles vão conseguir me dar na cara, eu acho, eu acho, aí também, nós falamos ontem, nós vamos conversar, eu sou um pouco pessimista, eu devo ter uma coisa aqui no cérebro que me faz assim, mas eu acho que eles devem ter, porque até agora, vamos dizer assim, de repente, sabe, eu não sei, realmente não sei, eu não vejo, assim, eu não vejo, eu gostaria de estar enxergando movimentos nessa direção, eu posso estar completamente errado, porque como nós nunca vimos, a gente não sabe como funciona, mas, não sei. Você sabe que eu tenho impressão diferente da sua? Diga, diga. Não, eu estou vendo a roda da justiça andar, eu tema apenas que essa roda dependa de um único motor, que é o Xandão, o Xandão é uma peça extremamente, pensando aqui, o que teria acontecido com o Brasil se fosse um outro juiz no lugar do Alexandre de Moraes, menos corajoso, mais adesista, mais, enfim, e existe um espírito que preside certas ações no Brasil, como, por exemplo, que, eu preciso lembrar aqui que em 1979, eu já era adulto, eu me lembro disso, o PML já era jornalista. Estou te denunciando aqui, estou denunciando a sua idade aqui, putz, mas vamos lá. A campanha das diretas foi um consenso nacional naquele momento, né? O Brasil inteiro se uniu, naquele espírito de vamos perdoar tudo para que a gente possa recomeçar, mas o Brasil estava saindo de mais de 25 anos de ditadura, então havia um motivo, havia tortura, havia gente morta, desaparecida, havia censura, os artistas não podiam cantar, era uma situação muito mais drástica do ponto de vista cívico, institucional, do que o que nós tivemos com o governo Bolsonaro, que foi um sujeito que apenas tentou, 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 e felizmente não conseguiu, mas aquilo criou o espírito do perdão, sabe? Como se nós fôssemos aqui bons cristãos e tivéssemos que perdoar o pecado alheio sempre na história. Por isso, hoje, eu comungo desse pensamento que permeia a internet inteira e a opinião pública, eu acho que é consensual em relação a isso, de que não pode haver mais anistia, porque a anistia não funcionou, ela apenas postergou o resultado ruim, a história colocou ele para a gente agora. Eu vou te falar, desde o início eu falo anistia não, quando teve assim o 8 de janeiro, não, 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 espera aí, isso aí não existe, anistia é o perigo, porque a anistia de 79, a gente perdoa os torturadores, enquanto a Argentina colocou os torturadores no Banco dos Réus, no Chile eles foram colocados no Banco dos Réus, no Uruguai também, no Brasil a gente passou uma borracha. Então, agora, quando nós tivemos um golpe de Estado, realmente falar em anistia é uma vergonha, anistia qualquer coisa com esse nome, porque para você anistiar você precisa julgar e condenar, se você nem julgar nem condenar, você esquece, você só passa a borracha e bola para frente. Agora, vamos dizer assim, isso me preocupa muito, vou dizer assim, eu concordo, eu não quero ser o pessimista, mas eu acho que se a gente não alerta para o perigo, para o risco de uma saída ruim se materializar, vamos falar assim, porque ninguém é dono da história, ninguém tem bola de cristal, a história é uma porta aberta que pode estar em disputa. A história é um processo... O imponderável ganha sempre. O imponderável ganha sempre. O imponderável está ali, não é? Então, agora a gente precisa, eu acho que é preciso debater essa situação e colocar aqui a grande ameaça, porque se a gente, se ninguém for punido pelo pano, o estado de golpe fica aí no ar. Ele não fica no ar, sabe? Vira vantagem. Vira vantagem. Vantagem, claro. É vantagem você conspirar. Muito bom. Paulo, olha, estamos encerrando aqui o nosso tempo, porque eu preciso chamar a Sara agora, mas eu adorei a conversa com você, foi uma conversa tranquila, em um dia mais tranquilo do que a média, e assim, quero desejar para você um bom fim de semana, tá? Aproveita para mim, bebe uma garrafa de vinho aí para mim, come uma bela pizza e a gente se encontra aqui na segunda-feira, tá bom? Tá ótimo. Tá bom, então. Um prazer ter você essa semana, todo dia do meu lado aqui, Para mim foi bom também, viu? Também foi bom, viu? Meu amigo acrônimo. Olha, agora, vinheta para nós dois, vai. Vinheta, vinheta, MSV. Vinheta, o passeata da vinheta a gente vai fazer. Sem vinheta, olha, não sei como é que vai ser. Vamos fazer greve, vamos fazer greve. Mas tem uma semana que vem para resolver isso, senão não tem programa. Bração, Paulo. Obrigado, viu? Tchau, tchau, tchau. Aqui, a autora das vinhetas aqui. Eu esqueci a vinheta do Paulo, gente, a culpa é 100% minha. Você esqueceu do Paulo e eu esqueci a sua, então vou tirar você, peraí, que vou pedir para o Bruno rodar a vinheta. Vai lá, Rafa, roda a vinheta, Sara, por favor. O Giro de Notícias com Sara Góes. Opa, era essa? Era essa, sim. Era essa, né? Era essa, sim. Sara, quero agradecer muito a sua ajuda, a sua companhia, essa semana. Foi a minha primeira semana de estreia aqui. Olha, eu teve dias aqui de passar um sufoco louco aqui, porque cada um desses canais é diferente do outro. Então, a experiência que você traz de um, muitas vezes, não significa que você vai levar com leveza no outro. Mas foi muito bem sucedida a semana aqui e uma das responsáveis principais, duas pessoas a quem eu quero agradecer muito mesmo, a Daiane e você. Vocês são espetaculares. Eu agradeço muito. A Dai, que está por aí. É, e a Sara, que está por aqui. Está por aqui, ó. Então, um beijão para você, bom programa e bom fim de semana, tá bom? Valeu, Fábio, para você também. Então, eu, galera, fui. Tchau, bom fim de semana para todo mundo. Até segunda. Meu povo, boa noite, todo mundo. Eu queria dar um aviso bem interessante para vocês. Sei que vocês costumam reclamar muito, né, vocês sentem falta da Zapa aqui ao vivo. Hoje, a Regina Zapa vai entrar ao vivo às 21 horas. A gente costuma mostrar gravado, né? Mas olha que bacana. Inclusive, hoje tem convidado que é a Andréa Pachá, é desembargadora e escritora. É uma super militante. Vocês podem, inclusive, olhar o trabalho dela nas redes sociais e a gente vai falar um pouco sobre Rita Lee. Massa, né? Eu tenho certeza que vocês vão gostar além das dicas que a Regina dá para vocês. E eu sei que vocês também dão muitas dicas para a Regina. Então, 21 horas, a gente tem o retorno desse encontro ao vivo. Outra vez que eu queria dar para vocês aqui da comunidade, como vocês sabem, no sábado, às 21 horas, a Ilde tem o programa Conversas com a Ilde Hagar e esse sábado eu vou rodar aqui a vinheta para vocês. Mas vai ser super interessante. O pessoal do PDT, que tem aquele apego com o PDT Raiz, com o Brizola, com o Trabalhismo, eu tenho certeza que vocês vão amar essa entrevista. o Brizola deu uma entrevista dizendo que a prefeitura deveria suspender o direito de transmissão do Carnaval, que era monopólio da Globo. E eles desancaram em cima do Dr. Brizola. O Fernando Brito era nosso assessor de prensa e ele fez uma minuta do direito de resposta. Transitou em julgado com a sessão do direito de resposta. Aí o Brizola usou uma dessas pessoas mais engraçadas, porque nós fomos na casa dele, levar, comemoramos, celebramos, e ele estava muito feliz naquela noite. O Brizola era um homem de colocar, com ozinho de colocar o ouvido no chão da terra para se orientar. Ele tinha esse nível de identidade com o campo, com a simplicidade. Mas aí quando nós chegamos lá, o direito de voz transitado e julgado, ele falou, meu Deus, nós acertamos, nós acertamos um tiro no cu do mosquito. Isso é uma expressão gaúcha. Acertei um tiro no cu do mosquito. Mas, pois é, governador, mais ou menos. Ele falou isso? Falou isso. Aí eu falei, mais ou menos isso. Mais ou menos, agora, quem acertou foi o senhor que teve a instituição, nós apenas fomos seus operadores, mas o senhor é que ganhou. que delícia. Aí o Cid Moreira é obrigado a ler. Muito bom, ele falando assim, aí o Cid Moreira foi obrigado a ler. Eu não vou perder essa entrevista, o João Pedro já falou que não vai perder. O entrevistado é o Carlos Roberto Siqueira Castro, acho que todo mundo conhece o nome Siqueira Castro, foi um dos fundadores do PDT e foi secretário da Casa Civil nos anos 90 com o Brizola lá no Rio de Janeiro. Gente, eu me confundi um pouco no Brasil agora com a Dai, falei que vinha a Márcia Castro, mas na verdade quem vem agora é o Mário Vitor Santos. Estou só procurando sua vinheta, Mário Vitor, que a gente acabou bagunçando um pouquinho aqui. Qualquer coisa a gente improvisa e finge que a gente faz esse pacto coletivo de fingir que viu a vinheta. O que você acha? Ah não, achei. O comentário de Mário Vitor Santos. Opa, boa noite. Boa noite, estou aqui. Prontinho. O que você achou dessa estratégia de fingir, fazer um pacto coletivo de fingir que viu a vinheta? Aí gostei, deu um suspense, afinal apareceu a vinheta, hoje parece o dia das vinhetas. Mas deu certo no final das contas. Mário Vitor, quando a gente estava conversando sobre o programa de hoje, aliás, o Boa Noite Toda a gente comentou que é uma sexta-feira um pouco morna, a gente está vendo o desenvolvimento de alguns fatos que aconteceram durante a semana. E aí eu propus para ti o seguinte, o Anderson Torres solto e Lula livre, porque tem uma diferença abissal entre estar solto e ser livre, É, claro. O Anderson Torres está de volta para a sua casa, mas continua ainda a dúvida a respeito de o que motivou essa soltura, não é? A ideia de que será que houve delação com quem está envolvido nesse tipo de articulação para que, afinal de contas, o Anderson viesse a final sair, não é? Havia a ideia também, muito divulgada pelos advogados e pela mídia, de que ele estava sob estresse exagerado, deprimido, teria perdido muitos quilos e estaria com pensamentos negativos, né? O fato é que, enfim, ele participou ativamente da passividade diante da tentativa da intentona golpista de 8 de janeiro. Com sua omissão, ele permitiu aqueles acontecimentos inacreditáveis, a barbárie no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal e na sede do Congresso Nacional. ele ativamente desmobilizou o esquema de segurança para prevenir a proteção contra atos golpistas. Foi achado uma minuta de golpe, um rascunho de golpe, uma minuta, na sua casa, prevendo uma operação de garantia da lei e da ordem. o Supremo Tribunal Federal não podia fazer outra coisa se não mantê-lo preso durante as investigações, as apurações, para saber exatamente o que aconteceu no dia 8 de janeiro. Ora, o Anderson Torres não agiu sozinho, o Anderson Torres não permitiu que isso acontecesse sem que isso tivesse sido combinado com outros dinossauros bombistas, alguns de uniforme verde-oliva. Generais, oficiais, participaram dessa trama, inclusive sob o comando a tolerância e o incentivo do presidente, então ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que incentivou toda essa trama. Então, o Anderson Torres é apenas a ponta do iceberg. O grande volume do iceberg segue trabalhando, existindo abaixo do nível da água e não foi ainda devidamente descoberto. O Supremo Tribunal Federal não pode se omitir diante dessas investigações, não pode, não podemos achar que a prisão do Anderson Torres e dos que foram presos dentro dos palácios, nas praças dos três poderes, encerram essa investigação e são suficientes. É preciso chegar nos mandantes, é preciso chegar nos operadores, é preciso chegar no Bolsonaro e em quem está, inclusive, acima do Bolsonaro. Isso pode levar em consideração que alguém, algum esquema, domina e orienta o Bolsonaro. Eu sugeriria que as investigações passassem por dois nomes para começar. Generais, Braga Neto e Augusto Heleno, ambos ministros do Bolsonaro envolvidos nessa conspiração. Então, Anderson Torres está solto, não está livre dessa conspiração, não está livre dessa investigação, mas é preciso que o Supremo Tribunal Federal não haja como quem esteja fugindo das suas atribuições. É preciso desmontar o esquema que criou esse golpe e desmontar o esquema que criou esse golpe inclui essas investigações contra generais e inclui investigações contra quem, querida Sara? Contra o alto comando do Exército e de outras forças que permitiram os acampamentos ao seu redor. Quer dizer, não é a ideia de que isso não participou, não é um esquema que juntava, articulava e incentivava isso que aconteceu no 8 de janeiro. Vamos ficar só nessas prisões e nesses responsáveis? Não, é necessário agora partir para níveis mais profundos da investigação e mais poderosos. Será que o Supremo Tribunal Federal terá coragem de desmontar esses esquemas mais poderosos e invadir os quartéis, não fisicamente, mas invadir os limites dos quartéis e ir atrás dos militares envolvidos nesses golpes, nessa tentativa golpista? Ou vamos fingir que não aconteceu nada antes da invasão de 8 de janeiro, não aconteceu nada antes da posse do presidente Lula e que aquilo tudo fica no passado, está esquecido e a visão que prevalece em relação aos militares é aquela visão, Sara, de que eles não toparam o golpe. Eles não toparam o golpe porque não conseguiram, porque não tiveram força suficiente, mas se tivessem dariam o golpe. E mais do que isso, isso não apaga o fato de que antes de medirem suas forças, eles incentivaram e esse período precisa ser apurado. Não vamos punir só os bagrinhos que ficavam dentro de relógios e estátuas e vidraças, é preciso punir e talvez principalmente aqueles que estão por trás deles, mas que não deram as caras até agora, ao contrário, ofereceram uma outra face, uma face legalista, é a face do presidente, do comandante da força, Tomás Paiva, o general Tomás Paiva, que ofereceu essa face civilizada para o Brasil como se todo o alto comando não tivesse participado daquela face horrível, tivesse tido que lidar e sofrer com aquela outra face horrível que é a face de quem está preparando um golpe, preparando uma pressão contra as instituições democráticas em nome de o que? Em nome da ditadura de 64, da defesa da ditadura de 64, da defesa da proteção aos militares responsáveis por graves violações de direitos humanos ao longo da ditadura de 64 e Bolsonaro representava essa revanche. É esse esquema que precisa estar em colume, está agindo e precisa ser desmontado para que novas ameaças não ocorram. E essas novas ameaças estão aí na esquina, estão aí nos próximos momentos, na primeira curva da crise que pode surgir no Brasil e sempre é fomentada pelos meios de comunicação. Então, grandes responsabilidades nas costas do ministro Alexandre de Moraes e do Supremo Tribunal Federal. Grande responsabilidade e expectativa, que a gente não pode esconder que existe uma expectativa. Afinal de contas, foi a trama de um golpe. Não é como você falou mesmo, não é um ato insensato, um impulso, um furor juvenil de um... Não é, gente. É uma tentativa de golpe elaborada, planejada, impedindo, o voto de nordestinos, que eu acho que, Mário Vitor, esse aspecto do voto no nordestino ter sido alvo de uma ação do Anderson Torres, eu não consigo engolir como isso está sendo naturalizado. Ele teve um... Ele cometeu um ato de racismo, de xenofobia, foi uma coisa declarada e a gente está aos poucos naturalizando até isso. Não acho justo realmente ele sair com um tapinha na mão. Eu entendo que a lei tenha aí seus critérios, tenha seus meandros que a gente não domina completamente, mas, de fato, a gente não pode achar que foi uma atitude isolada, um furor e etc. E aí, eu, inclusive, falei do Nordeste agora justamente para te introduzir o Lula livre no Nordeste. Sara, você lembrou muito bem o Nordeste, mas eu acrescentaria o seguinte, a tarefa do Anderson Torres ao orientar bloqueios da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição no Nordeste foi também um ato de racismo, como você observou, claro, mas agravado pelo fato de que ali se concentravam os eleitores do Lula, agravado por isso, quer dizer, era não só um ato contra o Nordeste, mas um ato contra a opinião dos nordestinos a respeito do Brasil, sua escolha eleitoral, tudo isso orientou, claro que é preciso apurar e julgar o Anderson Torres sobre essas questões, mas orientou o comportamento da Polícia Rodoviária Federal comandada pelo Anderson Torres naquela ocasião. e então há racismo e há também ataque às instituições democráticas, à vontade do eleitor, à vontade do povo e à essência do sistema democrático, do regime democrático, que é a audição pelas urnas da vontade popular que vai comandar as decisões a respeito da presidência da República, dos deputados federais, dos senadores e dos governadores, no caso da eleição passada. Então, foi um atentado ao Nordeste, um atentado aos eleitores do Lula e um atentado ao sistema democrático em geral por essa via. O Anderson Torres orientou essa seleção dos bloqueios para impedir a vitória do presidente Lula e para garantir a eleição de Jair Bolsonaro. Nós vimos como ela foi apertada, nós vimos como ela foi estreita. A esperança era essa, era fraudar o resultado das urnas através do bloqueio. Talvez seja o crime, talvez seja um dos crimes, o crime principal do Anderson Torres, seja esse. E, se bem que, se se confirma a ideia de que aquela minuta era parte do golpe, significa uma espécie de nexo causal de provas em relação a uma militância continuada no tempo contra a vontade do eleitorado. Uma vez, agir contra a eleição e contra o acesso do eleitor à urna. Outra coisa, isso é antes da eleição, isso é ainda antes, no momento da eleição, a minuta do golpe propunha aí um novo nível de resistência à vontade do eleitor que era simplesmente subverter o resultado das urnas, ignorá-lo, contrariá-lo e se insurgir contra a vontade popular, por meio de um golpe. Inclusive, esse golpe tem coerência com o uso da unidade de forças especiais do Exército Brasileiro que seria comandada pelo Mauro Cid, pelo coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do presidente Bolsonaro, que viria a ser comandada pelo Mauro Cid, essa unidade seria usada, a principal unidade que seria usada na invasão no assalto à Brasília para tomar o poder, para impedir a posse ou retirar do poder o novo presidente da República, dependendo do dia em que ele fosse, em que a operação fosse desencadeada. Tudo parece fazer plano, embora fazer parte de um plano mais geral de subversão da ordem democrática. O Anderson Torres ainda não ficaram claras as condições em que ele foi libertado, se ele fez ou se não fez uma delação, se ele fez algum tipo de acordo, isso nós vamos saber talvez nos próximos dias, mas seria muito bom se ele entregasse as outras pontas dessa conspiração. Quanto ao presidente Lula, ele está no Nordeste, está feliz, está buscando sua zona de conforto, não é, Sara? O presidente Lula foi ao Nordeste, Bahia, Ceará, hoje esteve no Crato, com o ministro Camilo Santana, com o governador do Ceará, Eumano Freitas, ontem atacou o Bolsonaro, buscou esse confronto, esse corpo a corpo com o Bolsonaro, e ele sabe que esse confronto com o Bolsonaro lhe é favorável. O Bolsonaro está especialmente vulnerável e é um alvo, é claro, muito adequado para o presidente Lula chamá-lo a dar, a prestar contas em relação ao seu compromisso com a democracia, a sua falta de compromisso com a democracia e também às suspeitas de enriquecimento, tanto no caso das joias quanto no caso do cartão de crédito, quanto no caso da mansão da Califórnia. Então, há uma mansão atribuída ao coronel Mauro Cidio, ao seu irmão, mas que sugere suspeitas muito sérias. É isso que o presidente Lula quis marcar nessa viagem. Citou o nome do Bolsonaro ontem, hoje não citou, mas já tinha feito a citação, já está feita a citação, e isso certamente lhe renderá, do ponto de vista político, duas coisas. Primeiro, ao compromisso com as questões nacionais do interior do Brasil, as questões ligadas ao Minha Casa Minha Vida, ao Fome Zero, as questões ligadas aos seus programas e a questão ligada à educação, ao ensino de tempo integral, muito bem sucedido em diversos municípios do Ceará. E acho que associar-se a essa marca, a essas questões, a essas causas, representa um compromisso com as suas promessas de campanha. Por outro lado, atacar o Bolsonaro é necessário, o Lula sabe que isso lhe rende dividendos políticos, é o que ele deseja fazer, e eu acho que isso marca uma outra questão, Sara, marca essa tendência do mandato Lula, uma tendência de ser um mandato polarizado entre PT e Bolsonaro. Já estamos em cinco meses do mandato e Bolsonaro não sai do noticiário e eu queria te dizer o seguinte, não necessariamente o Lula deseja que o Bolsonaro saia do noticiário, ele quer esse corpo a corpo, ele quer essa disputa e essa, digamos, essa troca de opiniões entre os dois acaba favorecendo o presidente da República e é isso que ele busca também, dividendos políticos muito bons para ele nesse tipo de embate. Quem não gosta é a mídia, quem não gosta muito disso é a mídia corporativa, porque ela quer viabilizar a terceira via e não quer que o Lula polarize com o Bolsonaro, porque isso não dá muito espaço para a terceira via digamos, se insinuar. Então, vamos dizer assim, é o polígono de forças em que Lula se apoia e a zona de conforto que ele busca sempre que sobe numa manifestação, numa cerimônia, num palante. é bom você ter falado isso, é uma estratégia de guerra híbrida, na verdade, que o Lula embarca. Deixa eu falar, porque o material que se produz de mídia do Lula e do Bolsonaro é completamente diverso. O Lula, toda a inauguração de obra, de programa, ele vai lá e lembra, estou fazendo isso agora porque a gente passou quatro anos sem nada disso. Mário Vitor, antes de me despedir, eu quero ler esse comentário aqui do José Antônio, Viana Lima, que ele fala assim, Mário, estou terminando de ler o último livro do Emilio Odebrecht, você é super citado através de seus corajosos textos, parabéns. Muito obrigado, é verdade, há uma extensa citação de um texto que eu escrevi aqui no 247, ali no meio do tiroteio ainda, não havia definido essa parada, e eu assumi uma posição muito clara de cobrar da mídia lavajatista, eu digo a Globo, a Folha, o Estadão, a Veja, uma autocrítica e de denunciar o compromisso dessa mídia com a quadrilha que foi a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba. Aliás, não sou o único, fui um dos que fez isso, mas até hoje não houve uma autocrítica desses veículos e não creio que haverá. eu já cobrei isso diretamente na Folha de São Paulo, numa reunião que tive lá com outros ex-funcionários, ex-ombudsman, e até um ombudsman registrou isso na coluna, uma ombudsman registrou isso em sua coluna. A pergunta que eu fazia aos diretores do jornal, quando é que a Folha vai fazer a autocrítica da cobertura mentirosa que patrocinou durante a Lava Jato? A resposta do diretor da Folha foi a seguinte, não, nós já estamos fazendo essa autocrítica ao publicar os textos da Vasa Jato, e é absolutamente insuficiente. É, não é assim. É absolutamente insuficiente. É absolutamente, então, é esse tipo de crítica, esse conluio, esse abandono dos princípios do jornalismo que a mídia corporativa Lava Jatista realizou que eu apontei nesse livro. É muito interessante que cita muito a mídia, que critica muito a mídia do Emílio Odebrecht que acabou de sair nas bancas. É isso. Mário Vitor, muito obrigada, adoro sextas-feiras por sua causa, principalmente, e até a semana que vem. Até, muito obrigado, Sara, tchau, bom fim de semana para todo mundo, para você também, beijão, tchau. Tchau, tchau. O comentário de Alex Onik. Boa noite, Alex. Oi, Sara, tudo bem aí? Boa noite, Fortaleza, boa noite, São Paulo, boa noite, Brasil. Tudo bem aí? Muito calor ou frio? Menino calor, calor da bexiga, calor da gota serena, um calor assim, que eu fui ao evento do Lula, Alex, não consegui ficar, ambiente climatizado e eu não consegui ficar. Da hora, comecei a ter um passamento ali e os adolescentes na maior alegria, nem parecia que estava três horas ali de pé, tocando tambor, tocando um monte de instrumentos. Eu não tenho saúde para isso não, não consigo não. É. E que bonitos os adolescentes, viu? Esses adolescentes são todos lindos, é um negócio impressionante. É. Você é adolescente também. Eu já não sou adolescente há uns 20 anos, estou chegando aos 40, mas eu me enturmo, eles estavam lá tocando tambor, aí eu chegava pertinho assim. Ninguém estranhava a tia. Alex, por falar, estou falando de adolescentes, essa coisa mais jovem, e aí a gente tem uma pauta agora para trabalhar, que é justamente uma mídia que eles consomem muito, que é o Telegram e o Google. Você tem alguma coisa para falar sobre isso, não é? É, eu acho que não só eles, como todo mundo. Isso. Ninguém mais vive sem WhatsApp, sem... Você consegue viver sem WhatsApp? Consegue imaginar a vida sem WhatsApp? Não consigo nada. Se você ficar um dia sem WhatsApp, você enlouquece, simplesmente. Todo mundo usa, mas o que é importante é que hoje, agora à tarde, o Alexandre de Moraes abriu, autorizou, a pedido da PGR, abrir o inquérito contra os diretores do Google, do Telegram, e quem pediu esse inquérito foi o Arthur Lira, o Arthur Lira pediu a PGR, o PGR pediu autorização ao Alexandre de Moraes, o Alexandre de Moraes de autorização hoje, porque o Google, o Telegram promoveram uma campanha suja, uma campanha de desinformação. A gente estava se tratando da PL, das fake news, os próprias plataformas estavam espalhando fake news, então isso mostra a disposição deles favorável a fake news. Essa é a primeira conclusão, eles são a favor de fake news. Eles ilustraram, né? O que eles disseram foi cuidado que essa PL vai piorar a internet, cuidado que isso vai acabar com a liberdade de expressão. Tudo mentira, tudo fake news, a própria divulgada pelas próprias plataformas. E o Lira, por que o Lira pediu a abertura desse inquérito? Os diretores vão ser interrogados, evidentemente, né? Por que nesses editoriais de desinformação, tanto o Google quanto o Telegram, eles publicavam o link do portal da transparência? E aí, aquilo ali provocou uma sobrecarga no sistema que atrapalhou os trabalhos da Câmara dos Deputados, dado o volume de e-mails que os usuários mandaram para o portal da transparência. Então, isso mostra isso é uma prova de que foi o Google, foi essa campanha que melou a PL. Foi essa campanha que impediu a votação, porque estava para ser votado, você se lembra, na quinta-feira, o relator pediu urgência da votação, se ele pediu urgência da votação é porque havia os votos, de quinta para terça-feira, essa campanha foi massificada, tanto que os diretores vão responder várias questões ali, que o Alexandre de Moraes coloca, quantos anúncios, por quanto tempo, tudo aquilo, tudo, eles vão detalhar tudo o que aconteceu, e pode ter cursos em em penas graves. Então, isso prova que foi essa campanha que na terça-feira, na terça-feira significou que não tinha voto, dada essa pressão exercida pelas próprias plataformas, pelas próprias big techs. Então, essas big techs, que são multinacionais, interferem na política brasileira, dessa forma, com abuso de poder, abuso de poder econômico, imagina, eles têm... Não, fora as mensagens que eles mandaram para os criadores do Google Studio, olha, vocês vão ser prejudicados, pressionem lá os seus deputados que vocês estão ferrados. assim, campanha de terror, campanha de terror que essas plataformas fizeram, impediram... Veja a interferência política e a gravidade disso, como eles podem manipular os brasileiros. Eles manipularam essa votação da fake news por interesses econômicos, como diz, aliás, o Alexandre de Moraes nessa decisão. Porque, é claro, Sara, é uma coisa óbvia. Se você limita fake news, você limita usuários. Se você libera geral, você vai ter muito mais usuários. É óbvio. É óbvio. Venha, fale qualquer coisa. Se der ruim, a gente vê depois. Então, para eles, o que interessa é ter muito usuário. Dane-se o que estão escrevendo, o que estão... Então, é uma coisa muito grave a interferência política que eles podem ter, porque você sabe, isso é um fato notório, que quem tem o controle da comunicação tem o controle político. e eles se comportam como Estado dentro do Estado. Sim. Não só no Brasil, como em outros países que já aprovaram regulações para conter a sede de poder deles, porque eles não só têm poder econômico, como têm poder político, como vimos claramente. eles mudaram uma eleição, eles têm esse poder. Fala-se do poder da Globo, nem se compara o poder do Google, do Telegram com a Globo, porque a Globo é uma caixa onde você vê as coisas, o Telegram e o Google é uma coisa para você se comunicar que você está toda hora, é o teu pet, sei lá, você tem uma relação com isso, não é uma televisão. E Alex... É lá a parada e tal, é muito diferente. Aí não, aí você recebe mensagem na tua mão, aqui na palma da tua mão, dizendo assim, essa PL vai piorar a sua internet, você está ferrado. Sim, eu estava lendo agora enquanto você falava, eu fui buscar a mensagem que o Telegram disparou, então eu recebi também. O final da mensagem é assim, o que você pode fazer para mudar isso? você pode falar com o seu deputado clicando aqui ou falar nas redes sociais, os brasileiros merecem uma internet livre e um futuro livre, assim, é uma manipulação, eles pensam em palavras para aterrorizar, Alex, aí eu queria só acrescentar o que você estava falando que parece bobagem falar assim, mas o Google principalmente, ele tem um discurso de autoridade para pessoas que fazem pesquisa, como se ele fosse um oráculo. Exatamente, é o Estado dentro do Estado, eles são o quarto poder, não é a imprensa, nada disso, imprensa, imagina, você com uma simples frase, você impacta milhões de pessoas e muda os votos, a imprensa não consegue isso com uma frase, para a imprensa conseguir esse tipo de influência, ela precisa fazer muita matéria durante muito tempo, o Google não, com uma só frase disparada por um minuto, ela faz, então, esse é o, é a grande ameaça, é uma ameaça, porque eles têm muito poder, eles têm sede de poder e querem aumentar o seu poder, não só o poder econômico, o poder em todos os sentidos, então, mais uma vez, essa atitude do Alexandre de Moraes vem no tempo certo, tudo correto, não adianta vir no Estado de São Paulo chamar o, imagina, está chamando o Alexandre de Moraes, logo o Alexandre de Moraes, esses editorais do Estadão são totalmente equivocados, é o contrário, quem manipula, são, e a manipulação é uma forma de censura, a manipulação é uma forma de censura, você, porque você é dirigida para esse tipo de pensamento sem ter o contraditório, olha, sua internet vai piorar, fala com o teu deputado, e os deputados mudaram os seus votos, porque foram pressionados pelo Telegram, pelo Google. eu puxei o papo contigo, Alex, falando dos jovens, porque eles já nasceram inseridos nesse ambiente, né, eu sou uma geração híbrida, assim, eu nasci sem internet, sem smartphone, e aí, na adolescência e na vida adulta, a gente teve acesso, a gente consegue desconfiar, garotada, não, é como se fosse um cabresto, né, é um micro-universo ali, então, eles tendem a confiar muito no que está na internet, né, tanto que eles têm dificuldade de fazer essa desconexão, assim, o que está na internet é só na internet, na vida real, eu acho muito preocupante, de fato. E, Alex, tem mensagem aqui para ti, o Luiz Delcides Rodrigues da Silva fala assim, é a narrativa operacional, o Paulo Américo Araújo se tornou membro, eu quero agradecer, o Fernando Rodrigues está dizendo que a iluminação do Sonic está de parabéns, eu ia comentar isso, o Alex, você todo dia faz o programa em algum ambiente diferente, né, para... É, é muito investimento, uma verba imensa que eu gasto, mas eu acho que vale a pena. Essa iluminação, o dia todo, eu fiquei aqui e tal, chamei o técnico, o cenógrafo, mas valeu a pena. Está muito chique. O Fred Dreyfus fala assim, para mim, se tiver só o YouTube já está bom, pode derrubar até o WhatsApp, o Telegram, o Instagram, etc. É, mas os caras não querem ser derrubados, você vê que eles fazem, porque a tática deles é assim, eles soltam a mensagem. Daí, o que fez o Flávio Dias? Se não retirar, vai ficar suspenso. Aí eles retiram. Mas já provocaram o efeito que eles precisavam. Né? Já? Não, basta minutos, minutos. foi bom você ter falado como as big techs ilustraram a necessidade de algum tipo de regulação, porque quando o Lula esteve em Londres, também teve aquela situação em que você digitava Lula, coroação, e a programação do Google te sugeria que fosse Lula, corrupção. Alex, a Mônica Mello mandou uns pechete falando assim, olha, não estou defendendo as big techs, mas as TVs abertas também espalham fake news. Mas é diferente, a questão não é espalhar, a questão é como a fake news chega à pessoa. A televisão, uma caixa parada, que fica lá na sala. Diferente você receber no celular uma mensagem que está na tua mão e que vem 200 mensagens. A televisão, ela fala uma vez, ela não fica repetindo, entendeu? É diferente, não é só o fato de ser mentira, não é o fato de ser desinformação, é como essa desinformação é veiculada. No teu celular, você recebe 200 mil mensagens assim, vai piorar tua internet, vai piorar tua internet, vai piorar tua internet. Na televisão, não é assim. Na televisão, você vê, tal, tal, a Jornal Nacional, falou, não sei o quê. Passou. Ele não vai, não fica repetindo no teu ouvido a toda hora. Ele não está no teu celular. É diferente a força da veiculação. É muito diferente o impacto disso na cabeça das pessoas, tanto que você vê a evidência. Todos os comentaristas da Globo News falavam a favor da PL, certo? Bastou o Google falar contra, os deputados não daram o voto. isso foi uma demonstração explícita do poder dessas big techs. Interferência política no Brasil, elas são multinacionais. O que elas têm que ver com o Brasil? Os interesses do Brasil não são os interesses do Google, não são os interesses do Telegram. O Telegram não tem nem sede, eles vivem no avião, eles vão, porque, para não se responsabilizar por nada. Os irmãos lá, os irmãos Pavlov. Alex, desculpa, pode falar. Não, não, estava só repetindo que eles não tem uma sede, eles mudam a sede para não se responsabilizar da vida. Não tem uma sede. A Mônica Mello, ela continua aqui, falando que TVs também manipulam, também lançam fake news. Ela fala assim, Alex, mas você lembra da Lava Jato? Então, mas é isso que eu estou falando. A Lava Jato, para formar, para deturpar, teve televisão, jornais e tal, durante muito tempo. nas redes sociais, é num instante. Essa que é a diferença do impacto. Você mesmo está falando, não é? Então, até se formar uma desinformação através da imprensa, demora. Quanto tempo demorou? Aqui, não. Aqui é instantâneo. Essa que é a diferença. A questão é que, para você mentir, para você, aliás, mentir não, mentir é muito fácil, mas para você construir um lereado, uma narrativa na televisão, tem toda uma produção, não é, Alex? Você faz uma novela e você coloca o personagem agindo de tal forma, você vilaniza esse personagem, aí até chegar o grande momento em que você apresenta o jornal com tubo atrás de você. Aqui, não. Aqui basta uma frase. É. Você põe uma frase, põe um link e pronto. A televisão, por exemplo, não dá link para nada, você entende? Ela não tem link, está certo? O Google Telegram tem link, vai perturbar até o deputado aqui, entendeu? É uma guerrilha, é muito diferente a televisão e o Google Telegram, como é que eles funcionam. A televisão, eu sei, claro, tudo bem. Tem coisas horrorosas, todo mundo sabe, mas não tem o impacto, a rapidez e a influência do Google Telegram, Facebook, não, mas de jeito nenhum, porque isso aí elege gente, isso aí elege gente, gente ruim, aliás, gente ruim. Alex, vou me despedir de você e dizer que eu escutei 2001, tá? Dos Mutantes, e aí eu escuto e só penso em Tom Zé, é muito Tom Zé, né? É, porque é da Rita, da Rita e do Tom, né? E do Tom Zé. aí nunca se sabe quem fez a letra, eu acho que a letra é da Rita, mas eles devem misturar também. É, mistura tudo. Mas é muito bom, Astronauta me libertado, minha vida me atrapalha em qualquer coisa que eu faça. 2001. 2001. Gostei. Alex, muito obrigada e até segunda-feira. Até. Tchau. Valeu. Tchau. Boa noite 247 Entrevista. Opa, troquei aqui. Boa noite, Tânia. Boa noite, Sara. Boa noite, todo mundo. Sextou. Sextou. Sextou e a gente vai falar, a gente vai continuar tratando de um assunto que dominou esses últimos dias, né? Que é a soltura do Anderson Torres. Inclusive, hoje, eu estava pensando, a gente tratou da soltura do Anderson Torres desde ontem por pontos de vista completamente diferentes. A gente teve praticamente uma percepção poética agora do Mário Vitor. E aí, você, como advogada, não só advogada, advogada, militante, uma pessoa que está super atenta às coisas que acontecem, eu queria que você desse a sua percepção da soltura do Anderson... Eu ia falar Alexandre de Moraes, a soltura do Anderson Torres, por favor. Ô, Sara, eu ontem fui procurada por uma amiga na mensagem direta que disse assim, eu não quero discutir esse assunto na rede publicamente porque eu não gosto de fogo amigo. Mas por que o Anderson Torres ainda está preso, hein? Ela me perguntou. A gente não está fazendo com ele o mesmo que a gente criticou o tempo todo que faziam com a gente? E fez a pergunta. Eu, como eu sou garantista até o primeiro paredão do próprio fascista, né? Pensei, não, eu tenho que arrumar uma resposta jurídica com um punho bem fundamentado para a minha amiga. Então, eu respondi para ela, no caso do Anderson Torres, a prisão preventiva dele se justifica pela manutenção da ordem pública. Vai que ele sai e de novo, né, participa ou coordena atos golpistas. Na real, eu sabia que não tem esse perigo nesse momento, né? Porque o cara está mais por baixo do que não sei o quê, né? Então, eu acho que é acertada a decisão de soltá-lo porque o Brasil é chacota no mundo inteiro como campeão de prisões cautelares, de prisões preventivas. Eu acredito que o que era necessário para a investigação já foi extraído. E aí, quando ele for cumprir novamente a prisão, se ele estiver vivo, né? Talvez ele mesmo peça para voltar, porque vai ficar bem complicada a perseguição para ele fora da prisão, agora eu imagino, ele vai cumprir uma prisão por condenação, transitada em julgado, preferencialmente, que é o que a gente quer para nós, né? E aí, sim, vai ser uma prisão, pena. O processo não pode ser uma pena, por mais que eles sejam nossos inimigos. O processo é um processo onde você levanta os indícios de autoria, materialidade dos crimes e, no caso dele, acho que nem tem ainda ação penal, tem fase de inquérito. e aí, a proposta é ação penal. Não sei se eu estou falando besteira que não tem ação penal, mas eu acho que não. Tem? Tem? Eu não sei, porque agora foram denunciados 500, né? Dos golpistas, então talvez até tenha ação penal, mas ele tem que responder essa ação, ter direito para a defesa, ter direito ao contraditório, ele também tem, né? E aí, depois, sim, eu sou a favor do paredão depois de tudo isso, depois que já foi instruído e feito, que a gente provou que realmente o cara cometeu esses crimes lesa-pátria. Tânia, eu achei muito interessante a expressão que o Mário Vitor aplicou para a minuta do golpe, porque a gente se impressionou muito com a história da minuta do golpe, mas tem todo um passado aí de ações do Anderson Torres, inclusive toda a força, todo o empenho dele em impedir que núcleos de votos petistas conseguissem exercer a democracia no segundo turno, sobretudo o nordestino. A expressão que o Mário Vitor usou foi nexo causal, ele usou o nexo causal para falar da minuta do golpe. E aí, sobre essa força que ele fez, esse empenho todo no segundo turno, como foi, olha, não é uma conclusão minha não, é relatório da Polícia Federal que mostrou que houve uma ação deliberada para impedir, sobretudo nordestinos de votarem. Eu te pergunto, isso não é xenofobia que o STF agora entende que é racismo? Sem dúvida, Sara, aí por trás desses atos deliberados que ficaram comprovados aí de acordo com o relatório da PF no inquérito, não só um impedimento porque os nordestinos era sabido, elegeriam Lula como de fato elegeram, mas existe um elemento de racismo, a gente nem está falando de uma xenofobia, inclusive nós estamos, temos aqui no Paraná aquele episódio do desembargador que disse que os nordestinos não são, não tem o mesmo nível, a mesma capacidade que os povos do Sul, e assim, eu já ouvi isso desse desembargador há alguns anos dentro do gabinete despachando com ele e ele ainda, eu preta desse jeito, ele ainda, apesar que na época o cabelo era pintado de louro, ele ainda tenta trazer a cumplicidade da gente, ele dizia assim, nós aqui do Sul temos, então, eu ouvi ele falando mal de petista em gabinete, sabe, tenta destruir reputação de parlamentar nosso aqui, brilhante, então, o coletivo advogados e advogados pela democracia se reuniu num grupo de alguns integrantes, fez o doutor José Carlos Portela Jr., que é o criminalista, especialista na coisa, fez a notícia crime, a gente deu uma contribuída e todo mundo assinou e segunda-feira vai para o MPF, que é a competência, porque ele é desembargador, STJ, competência originária se virar ação penal e a nossa capitulação não foi por xenofobia, foi por crime de racismo de acordo com decisão recente do STF. Então, nesse caso do Anderson Torres, é lógico que a gente pode também incluir, passa a ser um crime específico, que poderia ser consumido pelo crime maior dele, que ele cometeu, impedir o processo eleitoral, um ato altamente antidemocrático, mas, sem dúvida, existe um elemento de racismo aí que a gente não precisa nem chamar de xenofobia, podemos chamar de racismo autorizado pelo STF. Bom, a gente tratar dessa forma mesmo, eu falo da xenofobia anteriormente, porque eu acho que algumas pessoas ainda não sabem de como é que o STF está entendendo isso. E, Tânia, eu queria saber ainda sobre o desenrolar desses acontecimentos do Anderson Torres. De fato, a única coisa que a gente tem de concreto é que ele foi solto. A gente só pode ter aí, criar conjecturas, não tem muita coisa que a gente possa fazer além disso. Mas a gente também tem um outro fato, que é o CID, que não para de gerar notícias por diversas capivaras. Eu tenho a sensação de que tudo isso está sendo quase tratado como uma tortura psicológica para o ex-dez-presidente, que ele está vendo as coisas, as capivaras surgindo aos poucos. Tudo que o Mauro Cid tem na capivara é Bolsonaro, não é Mauro Cid. Mauro Cid é um cavalo do Bolsonaro. então gosto da tua comparação aí, Sara, de que esse gotejar homeopático da ficha do Mauro Cid talvez seja algo que se não for uma coisa intencional para torturar o ex-dez-presidente, pode ser até uma coisa kármica, porque não. A vida às vezes se encarrega de deixar a pessoa se confrontando com aquilo que ela fez. E realmente, eu sou estranho, sabe o quê? O Bolsonaro não está preso ainda, isso não está achando estranho, isso? Estou achando estranho e estou um pouco triste, mas eu estou tentando, Tânia, confiar no desenrolar da história, estou falando em termos literários, narrativos mesmo. O que está me consolando é imaginar que este homem está apavorado. A gente já recebeu informações, principalmente quando ele estava nos Estados Unidos, de que ele é uma pessoa paranoica. De fato, ele é um homem paranoico. A UOL, inclusive, publicou hoje que eles tiveram acesso a um ex-assessor do ex-presidente que fala que ele não só não aceitou o celular da Abin, que os presidentes têm direito, porque ele não confiava na Abin, como ele troca de celular a cada três meses e não deixa nada em nuvem. E ele vive numa paranoia de estar sendo o tempo todo gravado. Desculpa, Sarah. Desculpa, mas isso não é nem paranoia. Isso é um realismo dele, porque ele é o Bolsonaro Gate, dos sistemas de espionagem. Hoje mesmo, a gente falou com o Nacife agora há pouco, e, sabe, uma porção de sistemas de espionagem que o Exército cobrou, sem licitação, a Marinha, eu recebi uma denúncia de uma fonte no final do ano, que ele tinha comprado um sistema caríssimo de Israel, cinco licenças válidas por doze meses, que custava 546 mil israelenses. E aí o nome era Snapsinapses Desktop. É assim, Snapsinapses. E ele mandou hoje para a gente, a fonte, mandou todos os documentos do termo de inexigibilidade de licitação que a Marinha fez para justificar a compra desse aparelho de espionagem, desse software de espionagem, que é assim, Sara, tudo que você pensar na sua vida em redes sociais, eu nem consigo citar o nome das redes sociais de todos que tem ali, ele te mapeia rapidamente e diz tudo como você se comporta, aquela coisa da teoria comportamental nazista, ele traça você em mesmo disso. No caso do Bolsonaro, até te interrompi para dizer isso, eu acho que não é nem paranoia, ele sabe o que ele comprou para equipar a Abinho, o Exército, a Marinha, e está ali plantado inclusive até agora para, com certeza, pressionar movimentos sociais, pressionar movimentos populares, e o próprio Lula, está explanadinho, então ele sabe disso, é por isso que ele tem essa paranoia, mas ele não é louco, não, ele é louco de fascista. Eu gostei muito de ouvir o que você está falando, Tânia, porque realmente ele sabe onde ele está pisando, então me dá, não vou mentir, que isso está me dando até mais prazer de saber do pânico, porque talvez ele sinta mais o perigo do que a gente sente a ansiedade de vê-lo preso, que coisa maravilhosa. Tânia, agora que você falou isso, a gente nem tinha combinado, mas eu queria a tua opinião, eu tirei essa dúvida sobre o racismo, eu tenho uma outra dúvida que é em relação a outro escândalo que saiu aí dos bueiros, porque esses sigilos, essa série de sigilos do Bolsonaro, aos poucos vão cair, a gente vai conhecer quem de fato era o mito. E uma coisa que me surpreendeu muito foi a força que ele fez para não vacinar a própria filha. Isso não é negligência, não? Sim, com certeza. Nós cantamos essa bola assim que soubemos, porque a gente atua também muito com infância, juventude, família, na advocacia. E é assim, se o filho da dona Benedita ali da favela, Parolinho, não tomar vacina, eles tiram rapidinho, o Ministério Público já entra com pedido de proteção no Judiciário, já tira o filho da dona Benedita, não entrega nem para a mãe da dona Benedita, que o Estatuto da Criança e Adolescente manda entregar para a família estética, não, ele já manda para a adoção assim, voando. E aí, as pessoas falam para mim assim, mas a vacina de Covid não é obrigatória, você não tem que estar falando essa besteira. Mas vai saber quantas outras vacinas obrigatórias a menina não deixou de olhar também. o mínimo que o Ministério Público da Infância deveria fazer é enviar a rede de proteção para fazer estudos com essa menina, que a criança ainda tem 11 anos, nem adolescente é, e averiguar a carteira de vacinação com todas as outras vacinas e ajuizar, igual eles fazem com o filho da dona Benedita, ajuizar uma ação de medida de proteção para essa menina. O Estado, infelizmente, o sistema de justiça é omisso ainda quando se trata de penalizar ou investigar as coisas que o Bolsonaro fez. Ele tinha que estar sendo investigado sim, também no âmbito da infância e da juventude. E não é um ato de vingança, não, é para proteger de fato uma criança que a gente já viu que é exposta a diversas situações, pessoas, um ambiente esquisitíssimo, com pessoas esquisitíssimas, um pai que se refere a ela como fraquejada, que coisa asquerosa. Tem gente que se refere a adolescentes venezuelanas que se arrumam num sábado como vão fazer proscrição e que pintam o clima com elas, por isso agora ele foi, não exatamente por isso, mas ele foi pelo menos o pedido de multa pelo Ministério Público pela forma como ele se referiu a crianças. Agora tem que fazer também essa responsabilização pela própria filha, porque a filha dele não é dele, é de todo mundo. Exatamente. Tânia, o papo foi super rápido, né? Você não vai deixar eu falar daquele outro cara? Ah, fala, fala. Então, você pode introduzir? Só um minutinho, só um minutinho que eu preciso fazer uma leitura aqui antes de introduzir. Ixi, meu... não, vamos... vamos lá. Não, a gente está falando do Anderson Torres, né? É. A gente está falando do Anderson Torres, eu ia fazer uma leitura lá da história do Zé Trovão, mas pode falar. não é o Anderson Torres, eu troquei nome, eu estou trocando o nome de todo mundo, essa semana eu fiz tanta trava de nome que é o Zé Trovão. Vai, introduza, que tem um minuto, três minutos ainda, quatro. Vamos lá, a gente ficou hashtag chateado com a soltura do Anderson Torres, né? E aí, a gente, ainda que tentando se acostumar e tentando equalizar aí nossa nossa ansiedade, Alexandre de Moraes revogou todas as medidas cautelares contra o Zé Trovão, inclusive ele agora pode pautar usar as redes sociais, né? E aí, como o processo é sigiloso, como você mesmo fala, esses sigilos todos, a gente não tem como ver, né? Qual é a decisão, qual é a petição. Mas eu fiz uma pesquisa rápida e descobri que tem um pedido do advogado dele de outubro, agora, do final de 2022, no qual ele pede para flexibilizar todas essas medidas, né? em respeito à vontade popular concedida nas urnas. Então, Sara, certamente, dificilmente não será, ele foi atendido pelo STF nesse pedido feito pelo advogado dele em outubro de 2022, só agora julgado com a suspensão dessas restrições. É isso. Tânia, só para ler aqui alguns comentários para ti, muita gente falando que se identificou com a história do Paredão depois do devido processo. eu achei sensacional aqui, inclusive, a canhada fala assim, nossa, isso é muito eu, estou dividida aí entre a esperança e a razão. Ô, Tânia, vou te agradecer, a gente passa um tempão, né, sem se falar, quando finalmente a pandemia passa em três minutos. Tá, eu que te agradeço, parabéns, tá ótimo o teu programa, o formato, a participação, e qualquer hora eu vou na tua casa comer cuscuz. Ah, que massa, vamos. Cheiro, Tânia, obrigada, viu? Cheiro, tchau, obrigada a eu. Tchau, tchau. Gente, eu falei para vocês que hoje Regina Zappa vai fazer o programa ao vivo comigo, eu estou super empolgada, todo mundo fala assim, ai, quando ela entrava ao vivo, a gente dava dica, e ela dava dica, e a gente dava dica para ela também, era um bate-papo super legal, mas antes de colocar a Tânia aqui, a gente tem dois minutinhos, eu segurei esse vídeo o dia todinho, e não tinha conseguido um tempo para passar para vocês. Hoje o Lula esteve aqui em Fortaleza, e aí em meio a um monte de adolescente, uma garotada, tinha uma menina, uma criança, pequenininha, magrinha, que não parava de chorar, e aí eu vou mostrar esse vídeo para vocês. Eu te amo também, meu amor, eu te amo, depois alguém, depois alguém vai pegar você, vai colocar aqui, e eu vou lhe dar um abraço e um beijo. pega. Traz ela aqui. Eu vou descer aí. Depois eu vou descer aí para dar um abraço a todos vocês. Tenho só paciência. menina. Traga a menina, que é o cara descer. O que é isso? O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, o Camilo estava dizendo das reuniões com os reitores que nós fizemos. Eu vou dizer uma coisa aqui para os governadores saberem, esse país nunca, na história desse país, nenhum presidente da República e nenhum ministro da Educação, mesmo ministros que foram reitores, nunca gostaram de receber reitores, nunca. Sabe por quê, Helder? Porque receber reitor significa atender uma pauta de reivindicação. Eu, quando fui presidente de 2003 a 2010, todo ano, eu e Haddad fazíamos reuniões com todos os reitores de universidades e das escolas técnicas. E agora, eu e o Camilo, em apenas dois meses, quatro meses, já fizemos duas reuniões com reitores. Duas reuniões com reitores. E vamos saber quantas reuniões são necessárias, porque se tem um lugar que a gente tem que investir, é na universidade brasileira para que a gente tenha excelentes profissionais. Uma outra coisa é importante. Ah, é muito fofo, né, gente? A gente brinca muito aqui no Ceará, viu, Regina? Fala assim, ô bicho massa é criança. E aí, quando a gente fala fora do Ceará, o pessoal acha meio estranho. Eu já falei com a Regina aqui, a nossa convidada não abriu a câmera, mas eu vou chamar logo a Regina, tá? As dicas culturais de Regina Zappa. Oi, Sara. Tudo bom? O Lula é uma manteiga derretida, mas a gente vê isso, a gente tem vontade de chorar também, né? Eu fico sempre emocionada com as crianças, quando ele... Teve aquele outro garotinho também, que foi há um tempo atrás, né? Saiu correndo, falou, eu te amo. E a corridinha dele, né? Assim, como que conquistou o mundo. É muito lindo. Que outra coisa, né, a gente ter pessoas no governo, e são vários, não só Lula, os ministros, também todo mundo muito mais humano, né? E chora, e que fala coisas tão bonitas. A Margarete Menezes, a ministra da Cultura, ela estava fazendo uma reunião, estava falando, era uma palestra, e quando ela soube da morte da Rita Lee, ela começou a chorar. Então, esse é o nosso... São as autoridades agora do nosso país, né? Mais uma... Boa noite, Sara. Boa noite a todo mundo aqui, várias pessoas me dando boa noite. Estava com saudade de vir ao vivo aqui, viu, Sara? É que agora é tarde e às vezes eu não posso, mas sempre que eu puder eu vou vir ao vivo. Será que a Andréia já chegou? Chegou. A Andréia Pachaca, inclusive, já tem comentário para ela aqui no chat, tá? Vou colocar ela na tela. Boa noite. Opa, você está com o microfone desligado. Boa noite, Sara. Boa noite, Regina. Muito bom estar aqui com vocês hoje. Eu vi a Sara de Fortaleza, eu fiz uma viagem para o Ceará no ano passado, Sara, que eu estou louca para levar a Regina, que eu fui para o Cariri, e falei que essa viagem é uma viagem obrigatória para quem é brasileiro. Vou levar a Regina. O Cariri é o Ceará do Ceará, Regina. É extremo tradicional. A Andréia é desembargadora, escritora, autora de A Vida Não É Justa, Velhos São os Outros, Segredo de Justiça, uma autora maravilhosa. E minha amiga. E hoje a gente veio aqui, Sara, para falar um pouco da nossa tristeza pela partida da Rita ali, mas da nossa alegria também, né? De ter convivido com essa artista tão maravilhosa todos esses anos. E eu queria... É como se um pedaço da minha história, certamente de vocês também, mas eu sou mais velha que vocês, então a minha história remonta lá de trás, é uma parte da história que vai embora, porque ela conta, a Rita, era a tradução de uma geração muito intrépida, né? Uma mulher, eu não diria nem que ela era a frente do seu tempo, ela traduzia o seu tempo, né, Adúcio? O tempo de uma geração, não era a sociedade inteira, mas uma geração que foi muito ousada, muito rebelde e muito lutadora pela liberdade. E a Rita traduzia essa época com a irreverência, com a ousadia dela, com o humor, com o deboche. E falar só um pouquinho, depois eu quero que a Andrea fale um pouco também, mas é uma geração como a minha que cresceu na luta, né? Na censura, no combate à ditadura, era também uma parte dessa geração, era cheia de ideais, não tinha medo de encarar os desafios. É muito a Rita Lee, né? E, ao mesmo tempo, era uma época muito rica culturalmente, né? A época que surgiu a Rita, o Gilberto Gil, o Caetano, Tom Zé, o Chico, Roberto Carlos, todo mundo era dessa época e a arte dialogava, né? O teatro dialogava com o cinema, os diretores do Cinema Novo iam no teatro, oficina e opinião para buscar os atores, a música dialogava com tudo isso, as artes plásticas também. Era uma coisa que os artistas tinham uma comunhão ali naquele tempo. E eu comecei vendo a Rita Lee nos festivais da TV Record. Eu era menina e acompanhava até tarde, eu ficava em casa sozinha vendo televisão, junto com a Otilha, a moça que trabalhava lá em casa, que a gente ficou muito próxima. E eu me lembro de ver a Rita Lee chegando com os Mutantes, uma menina linda, cheia de frescor, cantando 2001. Foi o Alex que falou em 2001 hoje, não foi, Sara? Foi, alguém falou no chat, eu disse que não conhecia, ele cantou. E aí eu fui ouvir. E depois eu me lembro dos Mutantes também no Festival Internacional da Canção. O 2001 era da Rita Lee e Tom Zé, né? E ela também cantou, os Mutantes acompanharam o Gilberto Gil no festival, e depois eles se apresentaram no Rio, no Maracanãzinho. E aí ela com aquele vestido de noiva, que ela pegou emprestado da novela, pegou com a Leila Diniz, e que ela nunca depolveu. Então, tem muitas histórias, Andréia. Eu queria saber a tua relação com esse mito que é a Rita Lee com essa mulher maravilhosa e tão especial, né? Ô, Regina, eu sou um pouquinho mais nova que você, e eu não vivi como... Eu era ainda criança durante a ditadura, mas eu entrei na faculdade em 1981, quando o país ainda era governado por militares e quando ainda não havia uma nova Constituição. e a Rita Lee era, assim, a trégua, a respiração possível, mesmo nos momentos mais difíceis desse país. Eu não consigo nem imaginar momentos na minha vida, ou memórias que eu tenha, da infância mesmo, dos 10 anos, 8, 9, 10 anos, e depois de todo o período na universidade, depois da transição pelas diretas e de uma nova ordem social e política no país, sem que a Rita Lee estivesse presente. Porque ela não era uma militante, como era o Chico, como era o Caetano, ela não tinha essa característica, mas ela era, pessoalmente, a corporificação de tudo o que a gente desejava, que era um ambiente feliz, um ambiente alegre, luminoso, conectado com os melhores sentimentos. Então, quando eu penso na Rita Lee, eu penso no tamanho de um buraco que ficou, e nós tínhamos um amigo em comum, que é o Alcione Araújo, que escreveu um texto lindíssimo, falando que, com o tempo, as pessoas que vão partindo vão deixando buracos na gente, e a gente aprende a conviver com esses buracos. E, cada dia, esses buracos vão ficando maiores mais difíceis de serem preenchidos, porque uma pessoa e uma artista da qualidade da Rita Lee, quanto tempo mais a gente vai demorar para encontrar outra. Então, a memória afetiva é muito grande, a relevância dela, como mulher conectada com as melhores pautas. Você vê que você não ouvia a Rita fazer discurso feminista, e dificilmente a gente vai encontrar uma mulher tão feminista quanto a Rita Lee. Então, esse exemplo dela, essa forma que ela escolheu de viver a vida, e o humor, porque a linguagem do humor é uma linguagem que não é acessível para o fanático, para o fascista. O fascista não consegue conversar nem na perspectiva do afeto e nem do humor. E a Rita era isso tudo, era a mulher do afeto, do humor e da emoção, do sentimento. Quem nunca dançou abraçadinho com o Rita Lee tocando? Quem nunca botou aquele long play da Rita Lee na vitrola, até furar, que a gente brincava, que eram tantas vezes que a mesma música rodava, até furar? Então, é uma memória da categoria para sempre mesmo. Eu acho que a gente tem esse buraco aí que vai aprender a viver com ele. Felizmente, temos a obra, temos a música e podemos matar a saudade nesses espaços. Você falou ainda em tocar as músicas, a gente ia para as festas na minha adolescência, e se a festa estava desanimada, as pessoas meio paravam, era só botar um mania de você, um lança-perfume, ovelha negra, baila comigo. O desejo, né, Regina? Depois eu fui trabalhar como juíza numa vara de família, e eu lembro daquela música que eu amo, que é Será que a gente ainda será? A velha história de amor que sempre acaba bem. E eu trabalhava ali com aquelas histórias de amor que não acabavam bem, e que todas começaram invariavelmente com esse desejo, daquela história de amor que sempre acaba bem, meio demodê para hoje em dia. Então, a Rita falava com muita proximidade de uma emoção que era comum a todos nós. Eu acho que a Rita, assim como a Leila Diniz, cada uma do seu jeito, nenhuma das duas, era isso que você falou, militante, que falava da política, mas elas tinham uma atitude. A Leila, que a gente sabe, a Leila morreu cedo, mas eu acho que ela teria sido coerente, assim como a Rita foi, a vida inteira, coerente com o que elas eram, com o que elas queriam, com o que elas queriam ser. E a Leila, do seu lado, daquele jeito também, botando a barriga grávida na praia de biquíni, que foi um escândalo na época, todo mundo fala. Quer dizer, uma coisa feminista e que ela não precisava falar, e que era tão natural. E para a Rita também, era natural ela ser uma rebelde, ela falar de sexo nas suas músicas, falar de amor. para ela era tudo muito natural e ela não forçava nada, e sempre foi coerente. E no enfrentamento da doença, agora já nesse final de ciclo, ela se mostrando precária, se mostrando finita, se mostrando doente, se mostrando envelhecendo. então eu acho que olhar para uma pessoa como a Rita dá um espelho muito concreto do que nós deveríamos desejar como humanidade, porque a humanidade é tudo isso misturado, você vai ter horas de explosão, de alegria, de sexualidade, de prazer, de bode, de tristeza, e a vida é essa montanha russa, mas ela é uma potência, ela é um valor até o fim. E a Rita afirmou a vida como um valor até o fim. Publicou agora o último livro dela, saiu ainda agora, recentemente, a segunda biografia. Está saindo, já saiu? É, já está publicada, não sei se já chegou nas livrarias, mas já está publicada. Então, ter uma pessoa com essa característica, nesse momento, de tanto desencanto, de tanta desconstrução, de tanto retrocesso que a gente viveu, enxergar como referência uma artista dessa dimensão que afirma a precariedade da nossa condição humana e que afirma a vida é um exemplo. Estou muito feliz de a gente poder homenagear a Rita de alguma forma. É uma homenagem, a gente falar da Rita é uma homenagem. A Cláudia e Leia que estão dizendo, não, a Cláudia e Leia estão dizendo que a Rita me ativou cedo, foi como eu também. Mas tem a Anícia dizendo, para a minha geração está muito difícil perder os ídolos, a inspiração para cantar, dançar, voar. Eu sinto isso, sabe? A gente perdeu a Gal, a gente perdeu tanta gente, fora os que se foram muito cedo, mas tanto a Gal quanto a Rita, elas acompanharam a gente, elas foram a trilha musical das nossas vidas. Olha só, a Maria dizendo que o livro vai ser lançado 22 de maio, dia de Santa Rita. Santa Rita, é. Maravilha. Eu quero até mostrar aqui a capa do primeiro livro dela, olha, que é esse aqui, Rita Lee, uma autobiografia que é, eu adorei esse livro e que ela já lançou, nem me lembro que ano foi, mas já tem tempo, e é Globo Livros. Então, recomendo, é uma dica de hoje, mas eu acho que nesse livro, esse livro é muito o retrato da Rita Lee, porque ela fala tudo, ela fala de um abuso quando ela tinha seis anos, por uma pessoa que entrou na casa dela, ela fala das drogas, da prisão, e teve toda essa polêmica, André, você deve ter acompanhado, dessa jornalista, da Folha, Laura, esqueci o nome toda dela, que ela publicou uma matéria e a Folha colocou um título que eu achei também bem... Foi logo no momento da morte. É. O que mais me incomodou daquele tipo de visibilidade, não que tivesse algum problema falar da relação da Rita com a Jorge, porque ela não teve nenhum problema para falar disso, e era parte da vida dela. Mas você pegar um momento, um momento da notícia da partida de uma mulher como a Rita Lee, de uma artista como a Rita Lee, e escolher um recorte, que é um recorte quase sensacionalista e que tem tudo a ver, Regina, com a linguagem que se usa nas redes sociais, porque isso não é uma linguagem jornalística. o jornalista tem um cuidado na hora de dar uma notícia dessas, de fazer um tributo ou de registrar quem foi essa pessoa, especialmente porque foi uma pessoa extremamente relevante para o país. Mas acho que usar esse tipo de expediente é uma forma de cacifar, sabe? Vai ter mais like, vai repercutir, vai criar um conto. Ela explicou, a autora explicou que não foi ela que escolheu o título. Eu sei como é que é, trabalhei tantos anos em redação, a gente sabe que às vezes você faz uma matéria e aí o editor ou a pessoa que vai fazer o título puxa justamente o que ele acha que vai ser mais sensacional, vai atrair a leitura. Porque o título, a gente nem falou ainda, era assim, a Rita teve a vida guiada pelas drogas, uma coisa assim, né? Claro que é péssimo isso, é isso aí, título sem noção desrespeitoso. Mas depois a jornalista explicou e ela mostrou a matéria toda, enfim, isso era uma das coisas que ela falou e que ela também não concordava com o título e ela também não gostou. Mas, enfim, de qualquer maneira, para quem olhou assim, a Rita é tão mais do que isso, né? Mas, enfim. E aí eu vi também uma fala do Caetano que ele diz que a Rita ali, para ele, ela fez os dois mais belos rockes do mundo, que é o Papai Me Empresta o Carro e Mamãe Natureza. Que realmente ela é uma mulher roqueira e que o Brasil talvez, no momento, nesse momento que ela estava compondo tanto, não tenha reconhecido ela tanto, pelo fato de ela ser mulher, e que o Caetano diz, dos melhores rockes, não importa, ah, o melhor rock feito por uma mulher. Não, para ele são os dois melhores rockes do mundo. Então, é interessante e interessante como ela também enfrentou essa, essa, esse, esse pouco espaço que principalmente naquela época se dava às mulheres. e sem discurso, enfrentou vivendo, enfrentou no palco, enfrentou abrindo o peito e vivendo do jeito que ela queria. Porque, assim, se eu pudesse escolher uma palavra para definir Rita Lee, eu acho que a palavra é liberdade, que você não precisa explicar muito o significado dessa palavra e todo mundo entende o que ela é. E a Rita Lee era uma mulher livre, então, se tem um símbolo de liberdade, se tem alguma pessoa que possa corporificar a palavra, eu acho que a Rita Lee é essa pessoa. Eu acho que é isso mesmo, para além do talento, para além das músicas que a gente adorava, que a gente dançava, que a gente eram fáceis de cantar, as rimas boas, o ritmo maravilhoso embalava, a gente, para além disso, tem a Rita mulher livre, como tinha a Leila mulher livre. e essas mulheres, nesse momento, nessa época, elas acabaram se tornando ícones, porque hoje é muito fácil você dizer, ah, a gente tem liberdade, a gente tem o nosso espaço, a gente... mas naquela época era muito difícil e todo mundo caía de pau e ela mesmo no livro dela, ela fala, ah, tanta gente me atacou, eu levei tanta porrada, mas depois, em um certo momento, muita gente pediu desculpa, inclusive jornalistas, críticos, que diziam que a música dela era isso ou aquilo, mas acho que tinha muito a ver com o fato dela ser uma mulher. eu ia ler aqui, tinha um comentário aqui sobre o seu livro, Andréia, não a peça, alguém que viu a sua peça, mas eu não estou mais achando, me perdi aqui. Mas, de qualquer maneira, eu separei até um texto, acho que a gente tem um tempo ainda, que ela fala, olha, deixa eu ver, deixa eu botar o óculos, não vou enxergar direito. Ela vai falando tal das pessoas que crucificaram ela, não sei o quê, depois ela diz, enquanto isso, enquanto isso, sigo sendo uma septuagenária bem vivida, que ela, ela, ela escreveu mais tarde na vida, né? Bem experimentada, bem amada, careta, feliz e bonitinha, lucky, lucky me, free again. Tempo para curtir minha casa no mato, para pintar, cuidar da horta, paparicar meus filhos, acompanhar minha neta crescer, lamber meus bichinhos, brincar de dona de casa, escrever historinhas, deixar os cabelos brancos, assistir novela, reler livros de crimes, que eu já esqueci quem eram os culpados, adorei isso, ler biografias de celebridades com mais de 70 anos, descolar a adoção para bichos abandonados, acompanhar a política planetária, faxinar gavetas, aprender a cozinhar, namorar Roberto, e, se ainda me sobrar um tempinho, comprar, compor umas musiquinhas. Então, é isso, perfeito, é isso que a gente quer, né? Que desejo maior um ser humano podia ter e que pessoa melhor poderia ter vivido esses desejos todos, porque tudo isso que ela quis, ela viveu. E muito legal você falar da Rita ali aos 70, porque ela é uma referência também para enfrentar esse processo de envelhecimento que as pessoas criam uma névoa ou escondem ou nessa sociedade que não permite que as pessoas envelheçam, tratam o idoso ou quem envelhece com preconceito, ela não. Ela se reconcilia com o tempo, porque eu tenho repetido isso muitas vezes, o livro que eu escrevi sobre a velhice trata disso, mas, assim, se você não morrer jovem, você vai envelhecer, então a velhice é sorte de quem vive muito. E ela enxergou isso e de peito aberto falou sobre o envelhecimento de uma forma muito verdadeira, trazendo esses desejos que são desejos cotidianos. Você vê que ela não deseja nada que não seja possível para alguém viver naquela condição. E ela ainda teve a sorte de amar e ser amada durante a vida toda, não é, Regina? Porque isso é um desejo que todos temos e que poucos conseguem. E ela conseguiu, de alguma forma, reinventar a relação dela ao longo da vida e encontrar com o mesmo parceiro ao longo da vida toda de uma forma muito genuína. Você não vê no relacionamento dela com o Roberto nada burocrático, é uma coisa bonita de ver. E a gente sabe, a vida inteira... Eu vou te dar um tchau para a Nilva, que é uma amiga querida. Ela falou assim, ela falou para eu te dar tchau, a Nilva. Regina, manda meu beijo para o André. Então está mandado. Meu beijo para você, Nilva. Mas na relação com o Roberto, também, não foram flores o tempo todo. Claro que não. Mas eles conseguiram, nos altos e baixos, eles se amavam tanto, se amam, o Roberto. um amor pedestre, um amor real, concreto, não é um amor de fantasia, de idealização. Então, será que a gente ainda será? Será. Eu acho que... Ela fala, tem um trecho do livro dela que ela também diz que compôs a música, eu acho, qual é a música que ela diz que eles tinham transado e aí ela compôs essa música. Eu vejo as músicas que se eu anotei, qual foi essa? Acho que é a mania de você. A mania de você. Eles tinham acabado de transar, estavam suados, e ela estava, ela estava assim num lugar de felicidade, e ela disse que eles foram compondo juntos e foi quase que uma outra transa, porque foi uma coisa que ela se sentiu elevada e tal. Enfim, uma mulher que além de ser uma mulher famosa, talentosa, uma mulher livre, era uma mulher comum, a Rita, muitas vezes, a Rita, aquela maluca, muita gente achava que ela era muito doida, mas ela dizia, mas eu sou uma pessoa normal, eu tive problemas, ela dizia, eu tive problemas com drogas e compus as minhas melhores músicas quando eu usava drogas e as piores também, mas chegou um momento que ela se tocou que ela não queria mais, não precisava mais, e sempre falou com muita abertura, muita... Liberdade, com muita liberdade. muita sinceridade. Não deveria ser, não é, Regina? Eu acho que se a gente tem uma referência que nós deveríamos almejar e fortalecer é essa, é poder conversar com muita horizontalidade, com muita liberdade, sobre todos os tabus, sobre todos os preconceitos, porque cada vez que você dá visibilidade aos preconceitos, esses preconceitos arrefecem, você vive de uma forma mais humana. Eu sei que as redes sociais mudaram muito essa relação, mas como eu sou uma mulher do século passado, embora não tenha me visu uma mulher do século passado e pré-constitucional, eu me dou o direito de continuar desejando uma vida mais humana, mais afetiva, mais verdadeira. Eu acho que a gente precisa insistir nisso. E tão importante falar isso nesse momento, nesse momento que você vê muitos jovens, mesmo adultos, pessoas mais velhas, agora por conta das redes sociais, ficam ali conversando por ali, achando que a brida é isso, e a coisa do contato, do olho no olho, de você encontrar as pessoas, encontrar os amigos, que aí é disso que nasce a solidariedade, a empatia, e esse recado, digamos assim, entre aspas, da Rita, é isso, a gente está falando dela hoje, porque é muito importante a mensagem que ela deixou para a sociedade, para os jovens, para os mais velhos, para os que ainda vão chegar, os que são crianças, que ainda vão ouvir a música dela, é isso, é uma vida de luta, de alegria, de liberdade. Carne e osso, uma vida de carne e osso. É isso. Uma vida de carne e osso. e eu fico assim, quando eu comecei falando assim, da minha geração, que é um pouquinho anterior à sua, e a gente veio vindo com esses ídolos, quando a música, acho que é do Belchior, que de nossos ídolos ainda são os mesmos, é o Belchior, se não me engano, que a Elis cantava, porque esses ídolos, tipo o Ritali, tipo o Agal, tipo o Chico Caetano, Gil, do Lobo, todos, eles vieram com a minha geração, acompanhar, como se fossem os amigos ali, as pessoas que, qualquer coisa, você se virava para ouvir uma música deles, e aquilo te acalmava, enfim, eram os amigos também, e era um exemplo de uma época em que a amizade era uma coisa muito forte, muito importante, e essa coisa de carne e osso, essa coisa de carne e osso, muito importante. Ainda é, ainda é, acho que felizmente ainda é. É, mas as pessoas esquecem. É, mas a gente está aqui hoje, sexta-feira, a hora e meia da noite, fazendo um tributo de amor à Rita Lee, e fazendo isso do teu lado, que é uma pessoa que eu amo, que é minha amiga, querida, e com tanta gente aqui acompanhando essa conversa, eu acho que isso é uma forma de, de exercitar o afeto, o amor, e é isso, liberdade, amor, que é na essência o que foi a vida toda da Rita Lee, com todas essas músicas, com todas, ainda bem que tem essas músicas aí para sempre. É, e a gente está aqui falando dela, é importante, e a gente está trazendo esses valores, de volta, né, para que as pessoas não se esqueçam, que a vida tem tudo isso de forte, e de importante, e de bom, e a gente viveu um tempo, né, Andréia, com a beira do abismo, na verdade, acho que a gente foi até o abismo, esses quatro anos que se passaram, com tanta coisa ruim sendo dita, tanta falta de empatia, tanta crueldade, tanta destruição, a gente, acho que a gente foi para o abismo, então, mais do que nunca, é importante a gente falar sobre pessoas que inspiraram a gente, e que vão continuar inspirando muitas gerações, né. E falar também de desejo e de esperança, sabe por que a sorte que a gente teve de ter referência, a gente não pode subtrair isso dessa garotada que chega, eu tenho insistido nisso, porque eu tenho falado sempre com pessoas muito jovens, e tenho medo de legar um futuro de ansiedade, de medo, de receio, porque a vida com tudo isso continua sendo uma potência, continua sendo um valor, e se a gente sobreviveu ao vírus, se a gente sobreviveu aos vermes, se a gente está aqui hoje celebrando a vida e celebrando a saudade de uma artista como a Rita Lee, é porque essa vida merece ser celebrada, e a gente precisa retomar esse lugar de referência, de referência não apocalíptica, porque a vida é muito, o que a gente assiste em tempo real, as informações, o excesso de informações, é tudo muito angustiante o tempo todo, mas a gente vive no Brasil, eu falei com a Sara quando eu entrei aqui que eu fui ao Cariri há pouco tempo, a gente vive no Brasil, que é um país que tem direito de viver o futuro e o desejo, e a gente precisa retomar esse lugar de referência, de afirmação de desejo, de afirmação de futuro, porque está tudo muito confuso, que está tudo muito difícil, mas sem essas tréguas de respiração, sem essas músicas da Rita Lee, sem esses espaços que a gente pode respirar e pensar no futuro, fica impossível, então a gente não tem nem direito de ser pessimista quando nasce no Brasil, e que tem Rita Lee, apesar de tudo, tem Rita Lee. Como é que a música do Chico diz que, para me deixar cabreiro, nasci no Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro. Desculpa, brasileiro. Isso, a gente não tem... A gente nasceu aqui. A Nilva está lembrando que a Rita nomeou o câncer dela de Jair. Ela no meio da doença, com esse humor, é realmente incrível. Mas, Andréia, vou aproveitar que você está aqui, que a gente está no nosso espaço de dicas. Já dei a dica aqui do livro da Rita Lee. Vai sair o outro no dia 22, que alguém já lembrou a gente aqui. Então, o livro da Rita é uma dica. Quero saber se você tem dicas. Outro dia você me falou de um filme. Olha, eu tenho uma dica de livro aqui, que acabou de chegar, da Canção para Ninar, Menino Grande, que é um livro delicioso, lindo, sensível. E o filme que eu sugeri chama Close. Ele está em cartaz na plataforma Mubi, é Close. É um filme lindo, lindo, lindo. É a história de dois meninos que estão enfrentando o ingresso na adolescência com todas as angústias que esse momento da vida tem. Então, é uma história muito sensível, muito dura, mas muito delicada. Eu queria, Andréia, também falar de um filme, deixa eu até pegar ele aqui, olha, que eu já assisti, ele está no... Cadê? Ele está aqui. Ele está no cinema, que ele chama Bem-vinda Violeta. É um filme, olha, muito interessante, porque é do Fernando Freira, que é argentino. Ele é protagonizado pela Débora Falabella. E é super... É um filme, assim, meio sombrio. Ele é passado todo nos Andes. Aí você vê aquelas montanhas, com neve, é tudo frio, meio sombrio, meio escuro. E é a história de um grupo de pessoas, poucas pessoas, quatro, cinco pessoas, elas vão para esse lugar. É uma casa bem isolada, no meio da cordilheira ali, dos Andes. E lá tem um homem que é um autor também, e ele recebe esses cinco autores. Então, eles estão lá para exercitarem a escrita deles, para eles pensarem na ficção, no que eles estão escrevendo. e esse homem que está lá, que vai fazer esse workshop, digamos assim, não é chamado de workshop, é como se fosse. Ele criou um método em que os escritores abandonam as suas próprias vidas para viver a vida dos seus personagens. E a Débora, que é a personagem principal, ela se chama Ana, no filme, e ela mergulha nesse método de uma forma tão intensa que ela passa a ser a Violeta, que é a personagem do livro dela. Por isso que é bem-vinda a Violeta. Até que a ficção sai do controle dela. Então, eu acho um filme, para quem escreve, é sensacional. Pode assistir. Para quem lê também, é importante. mas é o processo criativo levado ao extremo. Então, eu recomendo, vou até, não sei quando não está marcado, mas eu vou entrevistar o diretor e tomara que a Débora possa vir também. E outra coisa que eu queria trazer, não sei se você pode ficar aqui mais cinco minutinhos? Posso? Pode. Então, saiu uma lista, eu pedi a Sara para colocar aqui na descrição, que eu não vou, é muito grande, eu não vou poder falar de tudo, nem dar os links, mas ela vai botar ali na, vai botar na descrição com os links. São vários diretores disponibilizando seus trabalhos de graça, geralmente no YouTube. Então, são filmes políticos, filmes brasileiros, de ficção ou documentário, vou falar alguns, mas tem assim, mais de, sei lá, acho que mais de 20. Tem, por exemplo, La Marca, do Sérgio Rezende, o que é esse companheiro do Bruno Barreto, Suzu Ângel, também do Sérgio Rezende, O Dia que Durou 21 Anos, do Camilo Tavares, O Ano em Que Meus Pais Saíram de Férias, eu gosto tanto desse filme. Adoro esse filme. Não é bonito? Adoro. É Pra Frente Brasil, que foi um dos primeiros filmes sobre a ditadura do Roberto Farias, Cidadão Boylsen, que é do Chaim Litevski, que fala desse empresário alemão que financiava tortura no Brasil e gostava de assistir. Então, tem esse filme, tem o Marighella, tem Eles Não Usam Black Tie, do Leon Hirschman, que também adoro, com a Fernanda Montenegro, Batismo de Sangue, do Elviso Raton, Jango Filme, do Silvio Teller. Estou pulando aqui, falando só de alguns, porque tem muito mais. Tem Hércules 56, outro documentário superlegal do Silvio Darim. Tem Que Bom Te Ver Viva, também um dos primeiros, da Lúcia Murat, um dos primeiros filmes também sobre a ditadura. Ela reúne mulheres que foram torturadas e que dão seu... Esse documentário da Lúcia é impressionante, impressionante. É muito bom. E tem uma parte que é ficcionada, porque... Qual é o nome da atriz, gente? Que faz... Vamos lembrar agora. A Irene Ravache. E tem as mulheres que dão seu depoimento verdadeiro. E a Lúcia foi uma das pessoas, a diretora, que foi presa e torturada. Bom, não sei onde é que a Sara foi. A Sara sumiu. Porque acabaram... Ai, voltou a Sara. Acabaram as dicas e a gente falou, assim, muito emocionadamente sobre a Rita. Não sei se você estava ouvindo. Estava, estava aqui ouvindo. Estava até comentando aqui no chat que eu sou de uma geração que cantava mania de você sem ter noção que se tratava de saliência. Imagina... Não sei se você está ouvindo. Hoje é hoje. Criancinha cantando aquela música ali sem ter noção de que se tratava, mas foi toda uma geração que foi escutando a Rita ali aos poucos. E aí a gente foi... E curioso que comigo eu descobri mutantes através do Pato Ful. Sabia da existência, mas só fui me interessar pelos mutantes quando eu escutei Pato Ful e fiquei apaixonada. A Fernanda Takai, ela esteve aqui no 247, ontem falando. É o mutante, gente, mutantes é maravilhoso. Quem não conhece, quem é muito jovem e que nunca ouviu falar, ouça mutantes, porque eu adoro as músicas. É maravilhoso. Como é importante a gente conhecer quem a gente era para a gente poder olhar para frente, para poder desejar, para poder pensar no futuro, porque eu acho que esse é um grande buraco que a gente tem e que precisa correr atrás. A gente precisa, de alguma forma, aprender a contar a nossa história de uma maneira mais orgânica, para que não haja essa interrupção de gerações, para que a gente não tenha que a cada seis anos, a cada oito anos, recontar tudo de novo como se a gente estivesse começando ontem. Então, essa lista aí que a Regina deu é maravilhosa. E tem a trilha sonora, que a gente vai herdando no DNA, mesmo sem saber do que era saliência, a música está aí projetada e, de alguma forma, mexeu com você. Então, tem essa... Isso tem, assim, a música do Brasil tem isso, tem mais do que a literatura e tem mais do que o cinema. A música tem, porque a música a gente vem, de alguma forma, assimilando, ela vai entrando. Vai entrando inconscientemente. Vai entrando, gente. Deixa eu só ler uma coisinha da Bárbara Gância, que ela escreveu, que eu achei interessante. acho que foi no Twitter, que ela diz quero agradecer ao governo do Tarciso por ter se negado a declarar a luta oficial no Estado de São Paulo pela passagem da nossa Rita Lee. Nada teria nojado mais a rainha do rock do que receber uma homenagem oficial partindo de um milico de extrema-direita, bolsonarista, retrógrado, sem nenhuma ligação com o nosso Estado, e ainda por cima com zero charme. aí ela agradece. Ele não fez nenhuma homenagem, impressionante. Ignorou, assim como o Bolsonaro fazia. Exatamente, igualzinho, igualzinho. E agora a gente vê uma Margarete Menezes chorando quando teve a notícia, o Lula sempre escrevendo alguma coisa bonita, todo mundo se manifestando. É outro tempo que a gente está vivendo, graças a Deus. E é isso, que bom que a gente está aqui falando essas coisas e trazendo toda essa nossa emoção, o nosso afeto do lado aqui da Andréia querida, da Sara querida. Olha, o nosso Cláudio Jorge está aqui nos assistindo, Regina. Chegou, forte abraço. Grammy! Ô, Cláudio Jorge, você não vai me mandar um abraço para mim, não? Só mandou para a Andréia. Está bem gostosa. Mas é isso, gente. Queria te agradecer muitíssimo, Andréia, de estar aqui e a Sara também e a todo mundo que acompanhou a gente e falou coisas tão bonitas. Várias pessoas falando coisas tão bonitas aqui, né? Muito legal. Muito legal. Mas é isso. Obrigada, Regina, pelo convite. Obrigada, Sara. Foi muito bom passar essa sexta aqui com vocês. Um beijão. Bom fim de semana para todo mundo e até a próxima. Tchau, Andréia. Tchau, Sara. Tchau, tudo bem. Tchau, tchau. Bom, gente, eu vou me despedir delas aqui, mas como a gente ainda tem um tempinho até o dia em 20 minutos. Olha, Aquiles, desculpa, eu esqueci o nome. Eu queria mostrar outro trecho aqui. Eu passei o dia segurando esses vídeos aqui e eu estou super animada em mostrar para vocês algumas manifestações interessantes que o Lula tem feito publicamente, né? Ele fez aqui em Fortaleza hoje. Certamente já deve ter tido manifestações bem interessantes também no Cariri, mas eu queria mostrar além desse vídeo da menininha, que é um vídeo muito bonito e etc. Tem um trecho interessante, o Lula se manifestou bastante falando da mãe dele, né? Falando de mães, de modo geral. Dia das Mães é domingo, todo mundo sabe que a dona Lindu tem um papel muito importante na formação política, inclusive, do Lula e ele sente muito isso, né? Quando ele esteve na Escola Johnson aqui em Fortaleza conhecendo os projetos de robótica da Garotada, eu comentei isso com a Daiane no Brasil Agora, ele não só perguntava, ele estava realmente muito interessado, né? Ele estava interessado nos projetos da Garotada, perguntando quais eram as metas que eles tinham para o futuro, se eles iam prestar o Enem, se eles iam seguir essa carreira. Alguns, curiosamente, disseram que não tinham interesse nessa área de mecânica e etc. Mas uma pergunta que eu achei muito curiosa é ele perguntar para essa moçada o que é que eles iam dar para as mães no Dia das Mães. Eu achei muito curioso. E aí, quando ele esteve no palco, se manifestando, ele falou, acho que em dois, três momentos e eu separei aqui para vocês. Eu tomei numa placa aqui, quando eu cheguei, que dizia obrigado, dona Lindu, que era, dona Lindu, era minha mãe. Então, antes de eu ficar emocionado com o discurso, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Domingo é Dia das Mães. É importante que a gente tenha consciência que nós temos que ter um gesto muito valoroso com as nossas mães. Não existe nada na humanidade mais valioso do que uma mãe. Não existe nada mais valioso do que uma mãe. Porque a nossa mãe, ela trata todos os filhos com chamego, com carinho, ela faz sacrifício por qualquer filho, ela chora por qualquer coisa que o filho faça de errado. Então, é importante. Não precisa dar presente. Se não tiver dinheiro, não faça sacrifício. Dê um beijo na testa da sua mãe. Dê um beijo. E agradeça a Deus por ela estar viva perto de você. Se você não tem mãe, certamente você beija uma irmã, beija a tia, beija a avó. É importante a gente voltar a ser carinhoso neste país, porque o país está deixando de ser o país do ódio. Porque nós não queremos cuidar apenas da educação. Nós queremos cuidar da segurança da jovem e da tranquilidade da mãe. É muito importante uma mãe colocar uma criança na escola de tempo integral, sair para trabalhar, saber que a criança está bem guardada. É isso, gente. Outro momento que foi muito tocante, que inclusive o 247 repercutiu bastante no portal, principalmente, mas que a gente não teve tempo de trazer aqui para o programa, foi o Lula na Bahia. Como vocês percebem, todo evento o Lula é muito assediado pelas pessoas e ele sempre tenta, na medida do possível, quebrar o protocolo para dar essa atenção. Ontem ele foi abordado por Rosimeire do Santo Silva, que é líder do quilombo Rio dos Macacos, lá na Bahia. E é uma situação muito especial, porque é uma terra alvo de conflito entre o povo tradicional daquele quilombo e a marinha desde os anos 60. Então, assim como a gente tem acompanhado o caso dos povos em Anomami, nesse quilombo, principalmente as mulheres são muito vitimadas com a violência sexual, além de todo tipo de violência. então eu queria mostrar esse trecho para vocês que aconteceu ontem e que realmente é emocionante. A mulher está morrendo, o nosso povo está morrendo, o nosso povo está morrendo. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! O nosso povo está morrendo! A A Aplausos Como você acompanha aí, o presidente Lula participa de solenidade em Salvador para regulamentar o decreto, assinar a regulamentação do decreto que trata da Lei Paulo Gustavo. A Lei Paulo Gustavo é de 8 de julho de 2022 e será regulamentada agora pelo presidente. O título rende homenagem a um ator e humorista que faleceu em 2021 vítima de Covid-19. Um investimento direto de 3,8 bilhões de reais é o maior da história do país destinado ao setor cultural. Tem no Brasil muita gente. Essa mulher representa um pouco daquilo que passa o povo brasileiro. Ai, gente, muito emocionante. Falei para vocês que realmente era um vídeo muito tocante. O próprio Lula ficou muito tocado. Ele respondeu ali no palco sobre a necessidade de a gente pensar no desenvolvimento do país, pensando no ser humano, que é inclusive uma pauta que ele tem levantado. Eu tenho me esforçado para trazer alguns vídeos que mostram essa coerência em discursos do Lula desde 2022 na campanha, na verdade, desde 86, 79. Ele falou bastante sobre isso no vídeo dele na campanha, falou em todas as viagens que ele tem feito, reuniões ministeriais. Ele sempre bate nessa tecla de que o foco do desenvolvimento brasileiro precisa ser no ser humano e não apenas na geração de lucro através de juros exorbitantes que alimenta apenas esse capitalismo parasitário que a gente chama bastante. Que a gente tem comentado bastante aqui. De raciocínio, uma ideologia que vem sendo construída há bastante tempo. Então, eu achei importante mostrar isso aqui para vocês. Quero agradecer o Superchat, né? Porque, às vezes, eu deixo passar algumas coisas. Até queria comentar aqui que quando vocês assistem com atraso, não tem condição da gente ler o comentário. Ali, Oliveira fala assim, dorme menino grande. Minha mãe cantava. E aí, antes, ela fala que o câncer já é inimigo interno corrosivo. O Sérgio fala que a Rita é muito maior do que tudo isso. O Júlio César Beraldi fez um comentário que eu achei interessantíssimo. Que ele fala assim, para os homens, a Rita foi além da sensualidade. Todos amávamos a Rita ali, sem recalques. A Rita ali, ela fez... Ela conseguiu fazer uma passagem, né? Romper essa urbanidade masculina, essa fraternidade dentro do rock no Brasil, que não é fácil. Amélia Ferreira se tornou membro. Eu queria agradecer. A Lia Oliveira, falando ainda sobre Rita, fala... Rita, nossa mais perfeita tradução. Elizabeth Coutinho sugeriu o seguinte. Eu quero sugerir à equipe do Lula que toda vez que um jovem... Que abraçar um jovem ou uma criança que entregue um livro. O Ivan Nogueira Moraes fala... Tânia Manarina é uma mulher brilhante. Raimundo Leite está falando assim... Boa noite, Sara. Hoje não temos din-din? Por favor, divulga a Feira Nacional da MST em São Paulo. O grande MST de luta e resistência. Fica aqui o pedido do Raimundo Leite. Como eu me manifestei anteriormente, né? A gente chama assim... Ah, é a Feira da MST. É a Feira da MST, mas são 1.200 feirantes. Como eu falo, tudo em São Paulo é superlativo. A Feira tinha que ser superlativa também. Inclusive, ontem a gente recebeu o jornalista Alceu Castilho, que contou para o Joaquim um pouco da história da formação do Brasil através da história da terra no Brasil. E aí uma das coisas que ele fala logo de cara é que o MST é só um braço da nossa luta agrária. A gente tem, por exemplo, os povos ribeirinhos, quilombolas. Eu acabei de mencionar a comunidade quilombola na Bahia, que eles também fazem esse trabalho de luta rural muito forte, né? Muito interessante. Sugiro que todos vocês vejam essa entrevista com Alceu Castilho, que deve virar um corte já já. A Antônia Nicasia Carneiro fala assim... Esse tem uma influência gigantesca... Ah, esse aqui ela está falando das redes sociais, né? Uma influência gigantesca, principalmente com jovens e adolescentes que ainda não tem opinião formada. E nesse país, e a maioria se informa pelo WhatsApp, a maioria é fake news. O Paulo Américo Araújo se tornou membro. O Fernando brinca aqui com o Alex Onik. O Beto, o Omer, está falando. E a Sudene com o Olavista. Pode? Eu até separei aqui para mostrar para vocês. Mas a gente tem visto aí diversos momentos do governo fazendo essas nomeações, né? Algumas secretarias, alguns ministérios, tanto no âmbito federal, quanto nos âmbitos estaduais que são progressistas, fazendo nomeações que a gente simplesmente não consegue entender. E aí, no caso, o Beto está falando do Heitor Freire, que é aqui do Ceará, que ele é... Eu acho que Olavista é até pouco, Beto, para definir, porque é uma pessoa que acredita em cada maluquice, cada absurdo que Olavo de Carvalho disse. Fez campanha não contra o Lula, que é parte do embate político, ou contra o PT. Ele fez campanha contra a esquerda, contra o esquerdismo, contra o progressismo. Sempre fez essa campanha aberta. Era uma daqueles parlamentares que sempre sugeriram eliminação da esquerda. Então, uma pessoa que seguiu a linha do ex-presidente. Então, assim, estou atônita também, como você. Não entendi essa nomeação. Ela foi realmente registrada no diário oficial. Deixar essa pessoa encarregada da Sudene. A gente tem aí diversos exemplos pelo Brasil, inclusive dentro do MEC. A gente não está conseguindo entender. E espera aí que as pessoas se manifestem. Afinal de contas, a gente votou num projeto progressista. A gente votou numa frente ampla. E não num projeto de anistia para ficar pingando o bolsonarista aqui e outro ali. A Nilva Sader fala assim, eu tenho grande honra de ser amiga da Andréa Pachá. Que pessoa incrível, especial, grande humanista, exemplo de dignidade. Vou sugerir que vocês visitem as redes sociais dela, que é massa. João Pedro, melhor desenhista autista do Brasil e do mundo inteiro, está lembrando de um episódio real que aconteceu com o senhor Deltan Dallagnol. Ele fala assim, em janeiro, eu dei risada quando o Deltan Dallagnol resolveu me mandar uma mensagem no dia que completou um ano em que ele ocultou um comentário meu no Twitter. E ele continua me seguindo depois disso. E aí depois o João Pedro fala o seguinte, será que o Deltan Dallagnol está aprendendo alguma coisa comigo? João Pedro, vamos torcer. Acho improvável, né? Mas vamos torcer que ele de fato tenha aprendido alguma coisa com você. Bom, gente, é isso. Esse final de semana vocês vão ficar aqui no Boa Noite com o Aquiles e agora no Dia em 20 Minutos com o Aquiles também. Muito obrigada e até mais. Tchau, 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 tchau.